Salvos pela Graça, do autor John Bunyan, editora O Estandarte de Cristo, 2020, primeira edição, sumário, ao leitor, introdução, pergunta número 1, o que significa ser salvo? Sobre o estado do nosso corpo e da nossa alma no céu, pergunta número 2, o que significa ser salvo pela graça? A graça do pai, a graça do filho, a graça do espírito, pergunta número 3, quem são os salvos pela graça? Quem não são os salvos? Quem são os salvos? Pergunta número 4, quais as características daqueles que são os salvos pela graça? Quem é o homem a quem Deus concede essa graça? Como Deus vem até o homem e como o homem vai até Deus? Como Deus vem até o homem, como o homem vai até Deus? Pergunta número 5, por que Deus escolheu salvar pela graça em vez de por qualquer outro meio? Aplicações e conclusão A primeira aplicação, implicações da salvação pela graça A segunda aplicação, consolo para cristãos que lutam contra o pecado A terceira aplicação, os salvos devem promover a graça de Deus Considerações para comover o coração Ao leitor Caro leitor, neste livreto eu lhe apresento um discurso sobre a graça de Deus e a salvação por meio dela Você verá como cada pessoa da divindade opera na salvação do pecador Assim veremos como Primeiro, o pai demonstra sua graça Segundo, o filho demonstra sua graça Terceiro, o espírito demonstra sua graça Trataremos particularmente de cada um desses pontos Você também poderá observar o modo como Deus trata com o pecador Bem como as palavras e atitudes do pecador para com Deus E dessa forma, a graça de Deus e a impiedade do pecador serão claramente demonstradas Se você me considerar sucinto nas palavras, atribua isso ao meu amor pela brevidade Se você me considerar faltoso quanto à verdade em alguma particularidade, atribua isso à minha debilidade Mas se você encontrar qualquer coisa que contribua para a sua alegria na fé Atribua isso à misericórdia que Deus concedeu a você e a mim Ao serviço, mesmo com o pouco que tenho John Bunyer Introdução Pela graça, sois salvos Efésios 2, 5 No primeiro capítulo de Efésios, dos versículos 4 a 12 O apóstolo trata da doutrina da eleição Tanto com respeito ao ato em si Quanto ao fim e aos meios que a levam a efeito Ele nos diz que o ato consiste em Deus ter escolhido livremente alguns Versículos 4, 5 e 11 O objetivo dele é a glória de Deus na salvação deles Versículos 6 e 14 O meio que conduz para aquele fim é o próprio Jesus Cristo Em quem temos a redenção pelo seu sangue A remissão das ofensas segundo as riquezas da sua graça Versículo 7 Feito isso, ele menciona a sujeição dos Efésios A fé que lhes foi transmitida pela palavra da verdade do Evangelho E o fato de eles estarem selados pelo Espírito Santo de Deus Para o dia da redenção Versículos 14, 12 a 14 Além disso, Paulo fala aos Efésios de sua gratidão a Deus Por eles e ora para que pudessem conhecer qual é a esperança da sua vocação E quais as riquezas da glória da sua herança nos santos E qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós Os que cremos, segundo a operação da força do seu poder Que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos Versículos 15 a 20 E para que os Efésios ao ouvirem acerca de tantos privilégios Que lhes foram dados Não se esquecessem de quão pouco eles os mereciam Paulo relembra que no passado Eles estavam mortos em ofensas e pecados E que naquele tempo viviam na prática dessas coisas E andavam segundo o príncipe das potestades do ar Do espírito que agora opera nos filhos da desobediência Efésios 2, 2 Assim, após havê-los feito lembrar O que eles eram em seu estado não regenerado Paulo passa a mostrar Que a vivificação deles em primeiro lugar Aconteceu por causa da ressurreição de Cristo Seu cabeça Em quem eles anteriormente haviam sido escolhidos E que em Cristo eles já estavam assentados nos lugares celestiais Versículos 5 e 6 Então o apóstolo usa a oportunidade Para declarar a verdadeira causa De toda essa bem-aventurança E de todos os outros benefícios Que deverão ser desfrutados por nós No mundo vindouro A saber, o amor e a graça de Deus Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia Pelo seu muito amor com que nos amou Estando nós ainda mortos em nossas ofensas Nos vivificou juntamente com Cristo Pela graça sois salvos Essas últimas palavras Parecem ser a conclusão Que o apóstolo fez A partir das premissas Que ele mesmo estabeleceu É como se ele estivesse dizendo Se vocês, Efésios Estavam de fato mortos em ofensas e pecados E se verdadeiramente vocês são Por natureza filhos da ira Como os outros também Então não merecem nada mais Do que as outras pessoas Além disso Se Deus os escolheu Justificou e salvou Por meio de Cristo E deixou outras pessoas Que por natureza Eram tão boas quanto vocês Perecerem nos pecados delas Então A verdadeira causa Da condição abençoada Que vocês desfrutam É a livre graça de Deus Assim É pela graça Que vocês são salvos Portanto Todo o bem que desfrutam A mais do que as outras pessoas Provém da pura Boa vontade de Deus Pela graça Sois salvos O método que usarei Para discursar sobre essas palavras Será o seguinte Farei algumas perguntas Sobre as palavras E então darei Respostas específicas Também Espero corresponder Pelo menos um pouco As expectativas Do leitor piedoso E sério E então Chegarei A uma conclusão As perguntas são O que significa ser salvo? O que significa ser salvo pela graça? Quem são salvos pela graça? Como podemos conhecer Quem são salvos pela graça? Quem seriam? Quais seriam as razões Para Deus nos salvar pela graça E não por qualquer outro meio? A razão pela qual Eu proponho Essas cinco perguntas Acerca da expressão Pela graça Sois salvos É que ela própria Nos convida A fazê-las As três primeiras perguntas São baseadas Em várias expressões Do texto E das últimas E as duas últimas Servem para demonstrar Tudo o que foi dito Pergunta número 1 O que significa ser salvo? Essa pergunta Supõe que existe algo Como uma condenação Que é devida ao homem Por causa do pecado Pois se alguém precisa ser salvo É supostamente Que tal pessoa Esteja em uma condição Muito ruim A palavra salvação Não possui qualquer significado Para aquele que não está perdido Salvar, redimir, libertar São termos sinônimos E todos eles supõem Que estamos em um estado De escravidão e miséria Portanto O termo salvo No sentido em que o apóstolo O usa aqui É uma palavra de grande valor Pois as misérias Das quais somos salvos São as mais terríveis As misérias Das quais os salvos Serão libertados São terríveis A saber O pecado A maldição de Deus E as chamas Do inferno eterno O que é mais abominável Do que o pecado? O que é mais insuportável Do que a fúria terrível De um Deus irado? E o que é mais temível Do que o abismo Sem fundo do inferno? O que é mais temeroso Do que ser atormentado ali Para sempre com o diabo E os seus anjos? Ora Salvar Segundo o meu texto É livrar o pecador Dessas misérias E de todas as outras coisas Que isso envolve E embora os pecadores Possam pensar Que não é difícil Responder a essa pergunta Devo dizer Que não há homem Que sinta corretamente O que é ser salvo A menos que antes Tenha conhecido Experimentalmente algo Do terror Dessas três coisas Isso fica evidente Por todos aqueles Que pelas suas práticas Demonstram não ter Uma grande preocupação Com a salvação Mesmo Que esse seja o assunto Da mais alta importância Para os homens Pois Que aproveita o homem Ganhar o mundo inteiro Se perder a sua alma? Mateus Dezesseis Vinte e seis Porém Se a palavra salvo Indica nossa libertação Do pecado Como aquele que não geme Em sua consciência Sob o fardo do pecado Pode dizer O que é ser salvo? Sim É impossível Que alguma vez Tal pessoa Clame de todo Seu coração Que faremos? Homens irmãos Ou seja Que faremos Para ser salvos? Atos dois Trinta e sete O homem Que não tem feridas Ou dores Não pode conhecer A virtude da salvação Isto é Quem não a conhece Por experiência própria Não pode Valorizar Nem estimar Como aquele Que a recebeu Que recebeu A cura Por meio dela Mesmo que uma parede Seja caiada Ela não melhora Em sua essência E assim também Não pode compreender O valor da salvação Aquele que aplica A si Essa verdade Apenas Superficialmente Pecadores Vocês que não Estão feridos Pela culpa E oprimidos Com o fardo Do pecado Não podem Repito Não podem saber O que é ser salvo Enquanto permanecerem Nessa condição De insensatez A palavra salvo Indica a libertação Da ira de Deus Então Como pode dizer O que é ser salvo Aquele que não sente O fardo da ira de Deus Os únicos Que podem conhecer O que é ser salvo São aqueles que temem E tremem Diante da ira de Deus Atos 16, 29 Além disso Salvo Indica A libertação Da morte E do inferno Como então Pode dizer O que é ser salvo Aquele que nunca Foi sensível Às tristezas De uma E nem foi Angustiado Pelas dores Do outro O salmista Diz Tristezas De morte Me cercaram E torrentes De impiedade Me assombraram Tristezas Do inferno Me cingiram Laços de morte Me surpreenderam Observe Os cordéis Da morte Me cercaram E angústias Do inferno Se apoderaram De mim Encontrei Aperto E tristeza Então Invoquei O nome do Senhor Dizendo Ó Senhor Livra a minha alma Salmos 18, 4 e 5 Salmos 116 3 e 4 Eu afirmo Que este É o único Tipo de homem Que sabe O que é ser salvo E isso Fica evidente À medida Que se manifesta Através Da pouca Consideração Que os outros Têm pela salvação Ou pelo pouco Temor Que tem Da maldição Onde está Aquele que busca E anseia Por salvação Onde está Aquele que corre Para salvar-se Por causa Do pavor Da ira Que está por vir Raça de víboras Quem vos ensinou A fugir Da ira futura Mateus 3, 7 Infelizmente A salvação Não é valorizada Como eles amam O pecado Como o abraçam Como se agradam Dele Como o escondem Na boca E o guardam Debaixo da língua Eles não sentem E nem fogem Da ira de Deus O inferno O inferno Tem sua existência Posta em dúvida Por muitos E tornou-se Objeto de zombaria Para aqueles Cuja dúvida É resolvida Pelo ateísmo Mas o que é ser salvo? Ser salvo Pode ter relação Com a salvação Em seu todo Em suas partes Ou em ambos Creio que esse texto Se refere a ambos O processo de salvação E a salvação completa Pois a salvação É uma obra Composta de muitos passos Ou Para ser o mais simples possível Salvação É uma obra Iniciada Antes do início do mundo E não será completada Antes dele acabar Em primeiro lugar Podemos dizer Que estamos salvos No propósito de Deus Antes do início do mundo O apóstolo diz Que nos salvou E chamou com uma santa vocação Não segundo as nossas obras Mas segundo o seu próprio propósito E graça que nos foi dada Em Cristo Jesus Antes dos tempos dos séculos Segundo Timóteo 1,9 Esse é o princípio da salvação E desde esse início Todas as coisas cooperam Para esta conclusão Nos salvou Segundo o seu próprio propósito E graça Que nos foi dada Em Cristo Jesus Assim Deus nos salva E determina Usar meios eficazes Para a realização Bendita Da nossa salvação E por isso Nos é dito Que somos escolhidos Em Cristo Para a salvação E também Que nessa escolha Ele nos deu A graça Que será suficiente Para completar A nossa salvação Sim Esse texto É muito completo Bendito Deus E Pai De nosso Senhor Jesus Cristo O qual nos abençoou Com todas as bênçãos espirituais Nos lugares celestiais Em Cristo Como também Nos elegeu Nele Antes da fundação Do mundo Efésios 1 3 e 4 Em segundo lugar A medida que podemos dizer Que somos salvos No propósito de Deus Antes da fundação Do mundo Também podemos afirmar Que somos salvos Antes de sermos convertidos Ou chamados Por Cristo E assim A escritura Coloca salvo Antes de chamado Em segundo Timóteo 1 9 Nos salvou E chamou Esse texto Não diz que ele nos chamou E nos salvou Mas sim Coloca salvação Antes do chamado Também é dito Em Judas 1 Que somos Preservados em Cristo E chamados Não é dito Que ele nos chamou E preservou Além disso Deus diz novamente Perdoarei Os remanescentes Que eu deixar E isso se refere Como Paulo Deixa claro Aqueles a quem ele Reservou Isto é Elegeu E preservou E essa parte Da salvação É realizada Pela paciência De Deus Jeremias 50 20 Romanos 11 4 e 5 Deus sustenta Os seus próprios eleitos Por amor de Cristo Em todo o tempo Desde a sua condição De não regenerados Até chegar o tempo Que ele designou Para a conversão Para a conversão deles Quanto aos pecados De que fomos culpados Antes da conversão Se o castigo Que eles mereciam Tivesse sido Executado Sobre nós Não estaríamos Agora no mundo Para participar De um chamado Celestial Porém Porém o juízo Que eles mereciam Foi retido Pela paciência De Deus E durante todo o tempo Em que vivemos Em impiedade E não convertidos Nós fomos Preservados Da morte E de muitos infernos Que eram devidos A nós Da parte de Deus Por causa De nossos pecados E aqui está A razão Pela qual a vida É concedida Aos eleitos Antes da conversão E o motivo Pelo qual Todos os pecados Que eles cometem E todos os juízos Que eles merecem Não podem tirá-los Do mundo Antes que se convertam Manassés Foi um grande pecador E pela transgressão Que cometeu Foi expulso Da sua própria terra E levado Para Babilônia Porém Não puderam matá-lo Embora Seus pecados Merecessem Dez mil mortes Mas qual foi A razão Ora Ele ainda Não tinha sido Chamado Deus o tinha Escolhido Em Cristo E estava Reservando A graça Que seria dada A Manassés Antes de ele Morrer Portanto Manassés Foi convencido De seus pecados Convertido E salvo A legião De demônios Que possuía Aquele homem A despeito De todos os pecados Que ele havia Cometido No tempo Em que não era Regenerado Não podia Tirar-lhe A vida Antes de sua Convenção Marcos 5 Quantas vezes Aquela pobre Criatura Como podemos Facilmente Imaginar Teve sua vida Ameaçada Por aqueles Demônios Que estavam Dentro dele Entretanto Eles não Podiam Matá-lo Mesmo Que eles Vivessem Perto do mar E que os Demônios Tivessem Poder Para lançá-lo Ali Contudo Não podiam Levá-lo Além dos Montes Que rodeavam O mar Sim Eles podiam Ajudá-lo Muitas vezes A quebrar As suas Correntes E grilhões Podiam Também Deixá-lo Como louco E também Podiam Levá-lo A viver Longe dos Homens E a se Cortar Com pedras Mas eles Não podiam Matá-lo Ou afogá-lo No mar Aquele Homem Foi salvo Para ser Chamado Apesar De tudo Ele foi Preservado Em Cristo E então Foi chamado O evangelho Registra O caso Daquele Jovem A quem O diabo Muitas vezes Lançou No fogo E na água Para destruí-lo Mas que não Foi capaz De fazê-lo E isso Mesmo Se aplica Aos outros Pois Eles devem Ser salvos E chamados Marcos 9 22 De quantas mortes Eles já foram livrados E preservados Antes da conversão Alguns caíram em rios Uns em poços Outros no mar E ainda outros Nas mãos de homens E eles podem até mesmo Ter sido justamente Acusados E condenados Como ladrão Na cruz E mesmo assim Não morreram Antes de terem sido Convertidos Eles foram Preservados em Cristo E então Foram chamados Cristão Quantas vezes Os seus pecados O lançaram Em um leito De enfermidade E então Outras pessoas E você mesmo Pensaram Que eles também O lançariam Na sepultura No entanto Deus disse Ao seu respeito Deixe-o viver Pois ainda Não se converteu Podemos ver Desse modo Que os eleitos São salvos Antes de serem Chamados Mas Deus Que é riquíssimo Em misericórdia Pelo seu Muito amor Com que nos amou Estando nós Ainda mortos Em nossas ofensas Nos preservou Em Cristo E nos chamou Efésios 2 4 e 5 Essa salvação Provém De seis causas Primeiro Deus nos escolheu Para a salvação Logo Ele não frustrará Os seus próprios Desígnios 1 Tessalonicenses 5 e 9 Segundo Deus nos deu A Cristo E esse Seu dom Assim Como a sua A sua vocação É sem arrependimento Romanos 11 29 João 6 37 Terceiro Cristo Cristo nos comprou Com o seu sangue Romanos 5 8 e 9 Quarto Eles são considerados Por Deus Começando em Cristo Antes de serem convertidos Efésios 1 13 e 4 Quinto Antes de sua conversão Eles já estão ordenados Para a vida eterna Ou seja Para serem chamados Justificados E glorificados E portanto Tudo isso deverá ocorrer Com eles Romanos 8 29 e 30 Sexto Deus reservou para eles Antes do início do mundo Uma porção E medida de graça Para que eles fossem Participantes De todas essas coisas Logo Eles são salvos E chamados Para que possam Participar De todos estes Privilégios Eles são preservados Em Cristo E chamados Em terceiro lugar Ser salvo É ser levado A Jesus Cristo Pela fé E ajudado A apegar-se a ele E isso É chamado De salvação Pela graça Por meio da fé Porque pela graça Sois salvos Por meio da fé E isso não vem de vós É dom de Deus Efésios 2 8 É necessário Que eles sejam Levados a Cristo E até mesmo Que sejam atraídos A ele Porque Ninguém Cristo diz Pode vir a mim Se o pai Se o pai Que me enviou Não o trouxer João 6 44 Os homens E até mesmo Os eleitos São fracos demais Para virem a Cristo Sem que antes Tenham recebido A ajuda do céu Convites 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 Não serão Suficientes Mas A medida Que os chamavam Assim se iam Da sua face Portanto Atraí-os Com cordas Humanas Com laços De amor Oséias 11 2 e 4 E posto Que eles Precisam Ser salvos Então É necessário Que sejam Ajudados A se apegarem A Cristo Pela fé Pois tanto O ir a Cristo Como a fé Estão além De nossas próprias Capacidades E por isso É dito Que somos Ressuscitados Com ele Pela fé No poder De Deus E também É dito Que cremos Pela Sobre Excelente Grandeza Do seu poder Sobre nós Segundo a Operação Da força Do seu poder Que manifestou Em Cristo Ressuscitando-o Dentre os mortos Colossenses 2 12 Efésios 1 19 e 20 Somos informados De que somos Salvos Pela fé Porque pela fé Nos apegamos Nos lançamos E nos revestimos De Jesus Cristo Para a vida Por que cremos Em Cristo Para a vida Porque Deus O fez salvador E lhe deu vida Para comunicar Para comunicar Aos pecadores E a vida Que ele lhes Comunica É o mérito Da sua carne E de sangue E quem come E bebe Dele Pela fé Tem a vida Eterna Porque essa carne E esse sangue Possuem em si Mérito suficiente Para obter O favor De Deus E isso E isso tem ocorrido Desde aquele dia Que Cristo Foi oferecido Através do Espírito Eterno Como um sacrifício De cheiro suave Portanto Deus imputa A justiça De Cristo Aquele que Crê nele E por essa justiça Ele é pessoalmente Justificado E salvo Da justa Condenação Da lei Que lhe era devida João 5, 26 João 6, 53 a 58 Efésios 4, 32 Efésios 5, 2 Romanos 4, 23 a 25 Salvos pela fé Pois embora a salvação Tenha início No propósito de Deus E chegue até nós Pela justiça de Cristo Contudo A fé está envolvida Em nossa salvação Não que a fé Mereça alguma coisa Mas ela é dada Por Deus Aqueles que ele salva Para que assim Possam receber E se revertir Daquele Cristo Por cuja justiça Eles devem ser salvos Portanto Essa fé É o que no Presente Distingue Os que serão salvos Dos que serão condenados Por isso está escrito Aquele que não crê Será condenado Os crentes São chamados De filhos Herdeiros E abençoados Com o crente Abraão Porque é pela fé Em Jesus Cristo Que a promessa É dada Aos que creem Gálatas 3 6 a 9 E 26 Romanos 4 13 e 14 Que os cristãos Distingam com cuidado Entre o mérito E a causa instrumental Da sua justificação Cristo com o que ele fez E sofreu É a causa meritória Da nossa justificação Por isso é dito Que ele foi feito Por Deus Sabedoria E justiça E que nós somos Justificados Pelo seu sangue E salvos da ira Por meio dele Pois a sua vida E o seu sangue Foram o preço Da nossa redenção 1 Coríntios 1,30 Romano 5 9,10 Pedro diz que fomos Redimidos E não com coisas Corruptíveis Como prata E ouro Aludindo a redenção Por dinheiro Que esteve vigente Sob a lei Mas com o precioso Sangue de Cristo Portanto Faça de Jesus Cristo O objeto da sua fé Para a justificação Pois pela justiça dele Os seus pecados Serão cobertos Segundo a justiça da lei Crê no Senhor Jesus Cristo Que será salvo Porque ele salvará O seu povo Dos seus pecados Atos 16,31 Mateus 1,21 Em qualquer lugar Ser salvo É ser preservado Na fé Até o fim Aquele que perseverar Até o fim Esse será salvo Mateus 24,13 Mas isso não significa Que no cristianismo A perseverança Seja algo Que pode ou não Acontecer Ou que deva Ser realizada Pela força humana Pois aqueles Que são salvos São guardados Pelo poder de Deus Pela fé na salvação 1 Pedro 1,3-6 Entretanto A perseverança É absolutamente Necessária Para a completa Salvação da alma Porque aquele Que fica aquém Do estado Em que se encontram Aqueles que são salvos Não pode se considerar salvo Aquele que vai ao mar Com o propósito De chegar até a Espanha Não pode chegar lá Se naufragar No caminho De modo semelhante A perseverança É absolutamente Necessária Para a salvação Da alma E portanto Ela é um dos componentes Da nossa completa salvação Porém Israel é salvo Pelo Senhor Com uma Eterna salvação Por isso Não sereis Envergonhados Nem confundidos Em toda a eternidade Isaías 45,17 Aqui A perseverança É retratada Como uma coisa Absolutamente Necessária Para a completa Salvação Da alma Mas Como eu já disse Essa parte Da salvação Não depende Do poder humano Mas sim Daquele que começou Uma boa obra Em nós Filipenses 1,6 Assim Essa parte De nossa salvação É grandiosa E só podemos Realizá-la Através do poder De Deus O que será Facilmente reconhecido Por todos aqueles Que considerarem O seguinte Todo poder Astúcia Maldade E fúria Dos demônios E do próprio Inferno Estão contra nós Qualquer homem Que compreenda isso Concluirá Que ser salvo Não é algo pequeno O diabo É chamado De Deus De príncipe E de leão Que ruge Está escrito Que ele tem A morte E o poder Dela Mas O que uma pobre Criatura Cuja habitação É em carne Pode fazer Contra um Deus Um príncipe Um leão Que ruge E contra o próprio Poder da morte A nossa perseverança Portanto Depende do poder De Deus As portas Do inferno Não prevalecerão Contra a igreja Mateus 16 18 Todo mundo Está contra aquele Que será salvo Mas o que é Uma pobre criatura Contra todo o mundo Especialmente Se considerarmos Que no mundo Aterror Medo Poder Majestade Leis Prisões Enforcamentos Fornalhas Afogamentos Fome Banimentos E mil tipos De mortes 1 João 5 4 e 5 João 16 33 Acrescente a isso O fato De que todas As corrupções Que habitam Em nossa carne Estão contra nós E não apenas Em sua natureza E ser Mas ativamente Combatem E fazem guerra Contra nós Para nos levar Cativos A lei do pecado E da morte Gálatas 5 17 1 Pedro 2 11 Romanos 7 23 Todas as ilusões Do mundo Estão contra aqueles Que serão salvos Muitas dessas ilusões São tão Astutamente Elaboradas Tão Plasivelmente Expressadas E tão belamente Polidas Com a escritura E com a razão Que devemos Nos maravilhar Dez mil vezes Pelo fato De que os eleitos Não sejam Enganados Por elas Certamente Tais ilusões Os enganariam Se não fossem eleitos E se o próprio Deus Não intervisse Seja com seu poder Para evitar Que caiam Ou com sua graça Para perdoá-los Se caírem E então Colocá-los de pé Novamente Mateus 24 24 Efésios 4 14 Romanos 3 12 Cada queda Do salvo Atenta Contra a salvação Da sua alma E um cristão Uma vez caído Não consegue Se levantar A menos Que seja ajudado Pelo onipotente Para a tua perda Ó Israel Te rebelaste Contra mim Os passos De um homem bom São confirmados Pelo Senhor Oséias 13 9 14 1 Salmos 37 23 Cristãos Se vocês estiverem Atentos Verão que aqui Há um motivo De admiração A saber Ver um homem Ser afligido Por todo o poder Do inferno E ainda assim Sair vencedor Não é admirável Ver uma pobre Criatura Que em si mesma É mais fraca Do que uma traça Combater e vencer Todos os demônios E todo mundo Com as suas Luxúrias e corrupções Jó 4 19 Ou se ele cair Não é um milagre Vê-lo Mesmo quando os demônios E a culpa Estão sobre ele Erguer-se novamente Ficar de pé Caminhar de novo Com Deus E depois de tudo isso Perseverar na fé E na santidade Do evangelho Todos aqueles Que conhecem A si mesmo Que conhecem A tentação E que conhecem O que é a queda E a culpa Ficam maravilhados De fato A perseverança É algo maravilhoso E ela é sustentada Pelo poder de Deus Pois apenas ele É poderoso Para vos guardar De tropeçar E apresentar-vos Irrepreensíveis Com alegria Perante a sua glória Judas 1 24 Como os filhos De Israel Partiram do Egito E entraram Na terra De Canaã Ora O texto diz Como a águia Desperta a sua ninhada Move-se Sobre os seus filhos Estende as suas asas Toma-os E os leva Sobre as suas asas Assim Só o Senhor O guiou E diz também Ele os tomou E os conduziu Todos os dias Da antiguidade Deuteronômio 32 11 12 Isaías 63 9 Davi também nos diz Que misericórdia e bondade Deveriam segui-lo Todos os dias De sua vida E assim Ele habitaria Na casa do Senhor Para sempre Salmos 23 6 Em quinto lugar Ser salvo Exige mais Do que tudo isso Aquele que é salvo Quando nada Neste mundo Pode detê-lo Terá um salvo Conduto para o céu Pois esse é o lugar No qual Os que são salvos Deverão desfrutar Plenamente Da sua salvação Esse céu É chamado De o fim Da nossa fé Porque é para lá Que a fé olha Como diz Pedro Alcançando O fim Da vossa fé A salvação Das vossas almas E também Nós porém Não somos daqueles Que se retiram Para a perdição Mas daqueles Que creem Para a conservação Da alma 1 Pedro 1 9 Hebreus 10 39 Isso Porque Como eu disse O céu É o lugar No qual os salvos Podem usufruir De sua salvação E desfrutar De uma alegria Perfeita Que não pode Ser alcançada Neste mundo Aqui Somos salvos Pela fé E pela esperança Da glória Mas lá Nós que somos salvos Desfrutaremos Do fim De nossa fé E de nossa esperança Ou seja A salvação Das nossas almas Ali está Ali está o monte Sião A Jerusalém Celestial A Assembleia Geral E a igreja Dos primogênitos A inumerável Companhia De anjos E os espíritos Dos homens justos Tornados perfeitos E Deus O juiz De todos E Jesus O mediador Da nova aliança E então Ali A nossa alma Terá tanto Do céu Quanto ela É capaz De gozar Para sempre Portanto Quando chegarmos Ali Realmente Seremos salvos Mas agora A questão vital É como Nós podemos Ser conduzidos Para lá Como Chegarei Ali Existem Muitas alturas Medos e profundidades Para dificultar Nosso caminho Romanos 8 38 e 39 Suponhamos Que o cristão Esteja agora Em um leito De enfermidade E afligido Por dez mil medos Por vezes Os temores Do leito De enfermidade São terríveis Medos Que são gerados Pela lembrança Dos pecados Talvez Dos últimos Quarenta anos Medos Que são gerados Por sugestões Temerosas Do diabo Por imaginar A morte E a sepultura E talvez O próprio inferno Medos Que são gerados Pelo aparente Afastamento E pelo silêncio De Deus E de Cristo E talvez Pelo próprio Diabo Alguns desses Terrores Fizeram Davi Clamar Poupa-me Até que tome Alento Antes que me vá E não seja mais Os cordéis Da morte Me cercaram E angústias Do inferno Se apoderaram De mim Encontrei Aperto E tristeza Salmo 39 13 Salmo 116 3 Em outra passagem Estas coisas São chamadas De trabalho Que os piedosos Têm na sua morte E aflições Que os demais Não conhecem Não se acham Em trabalhos Como outros homens Nem são afligidos Como outros homens Salmo 73 9 Entretanto O Senhor salvará O seu povo De todas essas coisas Nenhum único pecado Nem temores Nem o diabo Nem a sepultura Ou o inferno Os impedirão De ir ao céu Como isso acontece? Por que você deve ter salvo conduto Para o céu? Como será conduzido para lá? Será conduzido pelos anjos Não são porventura Todos eles Os anjos Espíritos ministradores Enviados Para servir a favor Daqueles Que iam de herdar Para a salvação Hebreus 1.14 Esses anjos Não falharam Em executar a missão Que receberam Em relação Aos que são salvos Antes Conforme a ordem Que receberam De Deus Virão do céu Para ministrar Esse serviço A eles Ou seja Virão Para cuidar Das preocupações E aflições De nossa alma Afim de conduzi-la Em segurança Para o seio De Abraão A nossa miséria Neste mundo A nossa fraqueza Na fé Ou a repugnância Das nossas enfermidades Não impedirão Ou farão Com que esses espíritos Graciosos Deixem de prestar Esse serviço Em nosso favor Isso foi verdadeiro No caso de Lázaro Aquele mendigo Que era tão desprezado Pelo rico glutão Que nem sequer Lhe era permitido Entrar pelas portas Daquele Lázaro Era um mendigo Cheio de feridas Podres Contudo Quando ele morreu Os anjos Vieram do céu Para o buscarem E aconteceu Que o mendigo Morreu E foi levado Pelos anjos Para o seio De Abraão Lucas 16 É verdade É verdade Que o Senhor Permaneça Permaneça Como nosso Deus E nosso guia Até a morte E que depois Ordene aos seus anjos Que nos conduzam Em segurança Para a glória Isso Quedosos Foram 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 Comprados O incapacitam E nos pôs Temos Temos o Espírito De a reação Do nosso corpo Romanos 8 23 E quando esse corpo fraco For feito semelhante Ao corpo glorioso De Cristo E o corpo e a alma Juntos possuírem Os céus Então Seremos salvos Em todos os sentidos Há três coisas Há três coisas Das quais Esse corpo Deve ser salvo Primeiro Da imundícia E vileza pecaminosa Que ainda habita nele Sob a qual nós Gememos intensamente Todos os nossos dias Segundo Coríntios 5 1 a 3 Segundo Da mortalidade Que nos sujeita Ao envelhecimento A fraqueza Aos incômodos As dores As doenças E a morte Terceiro Da sepultura E da própria morte Pois a morte É o último inimigo A ser destruído E quando Isto Que é o corruptível Se revestir Da incorruptibilidade E isto Que é mortal Se revestir Da imortalidade Então Cumprir-se-á A palavra Que está escrita Tragada Foi a morte Na vitória 1 Coríntios 15 54 Então Quando isto Acontecer Seremos salvos Todas as partes De nossa salvação Serão concluídas Em nossa glorificação E então Seremos salvos Em todos os sentidos Salvos No decreto De Deus Salvos Salvos Pelas obras De Cristo Salvos Salvos Pela fé Salvos Na perseverança Salvos Na alma E salvos No corpo E na alma Reunidos No céu Salvos Salvos Perfeita Eterna E gloriosamente Sobre o estado Do nosso corpo E da nossa alma No céu Antes de concluir A minha resposta A primeira pergunta O que significa Ser salvo Falarei sobre o estado Do nosso corpo E da nossa alma No céu Quando então Desfrutaremos Desse abençoado Estado De salvação Em primeiro lugar Sobre a alma Ela terá Todas as suas Faculdades Preenchidas Com tanta felicidade E glória Como jamais teve O entendimento Será perfeito Em conhecimento Porque agora Conhecemos em parte Conhecemos A Deus A Cristo O céu E a glória Apenas em parte Mas quando vier O que é perfeito Então O que é em parte Será aniquilado Primeiro Coríntios Treze e dez Então Teremos visões Perfeitas E eternas De Deus E do seu Bendito filho Jesus Cristo E pensar nisso Frequentemente Produzem nós Alegria Indizível E cheia de glória Mesmo Enquanto estamos Neste mundo A nossa vontade E afeições Estarão sempre Ardendo de amor Por Deus E por seu filho Jesus Cristo Aqui O nosso amor Tem altos e baixos Mas ali Será sempre Perfeito De um modo Que não é possível Neste mundo A nossa consciência Desfrutará De uma paz E alegria Que nem a língua E nem a pena Dos homens Ou anjos Podem expressar A nossa memória A nossa memória Será expandida E capacitada Para reter Todas as coisas Que nos aconteceram Neste mundo Para que Com indizível capacidade Recordemos Todas as providências De Deus Toda a malícia De Satanás Todas as nossas Próprias fraquezas Toda a fúria Dos homens E como Deus Fez com que Todas essas coisas Cooperassem Para a sua glória E para o nosso bem Para o deleite eterno De nossos corações Em segundo lugar Quanto ao nosso corpo Ele será ressuscitado Em poder E incorrupção E será um corpo espiritual E glorioso 1 Coríntios 15, 44 Tal esplendor É expresso Por várias coisas É comparada Ao fulgor do firmamento E ao resplendor Das estrelas Para sempre E eternamente Daniel 12, 3 1 Coríntios 15, 41 E 42 É comparado Com o resplendor Do sol Então os justos Resplandecerão Como o sol No reino De seu pai Quem tem ouvidos Para ouvir Ouça Mateus 13, 43 O seu estado Será glorioso Com o dos anjos Mas os que forem Mas os que forem Havidos por dignos De alcançar o mundo vindouro E a ressurreição Dentre os mortos Nem hão de casar Nem de ser dados Em casamento Porque já não podem Mais morrer Pois são iguais Aos anjos E são filhos de Deus Sendo filhos Da ressurreição Lucas 20, 35 E 36 É dito Que este nosso Viu corpo Será como o corpo Glorioso De Jesus Cristo Filipenses 3, 20 E 21 1 João 3, 2 E 3 E quando o corpo E a alma Estiverem unidos Desse modo Quem pode imaginar Que glória Eles possuirão? Eles serão capazes De servir ao Senhor Em plena harmonia Com ações de graças E com uma coroa De alegria eterna Sobre a sua cabeça Neste mundo Não pode haver Aquela harmonia E unidade De corpo e alma Que haverá no céu Aqui por vezes O corpo peca Contra a alma E a alma Por sua vez Perturba o corpo Como com terríveis Apreensões Da ira E do julgamento De Deus Enquanto estivermos Neste mundo Frequentemente O corpo se inclina Para um lado E a alma Para o outro Porém Lá no céu Eles terão Uma união Perfeita Que jamais Conhecerá Discordâncias A glória A glória do corpo Será tão excelente Quanto a glória Da alma E quando se encontrarem Em seu estado celestial Ambas serão elevadas A uma perfeição Que ultrapassa Nossa capacidade De expressão Quer seja Por palavras Ou por pensamentos Em terceiro lugar Em que lugar Esse corpo E essa alma Salvos Habitarão O lugar Em que habitarão É em uma cidade Hebreus 11 16 Efésios 2 19 E 22 O lugar É chamado De céu Hebreus 10 34 O lugar É chamado De a casa De Deus João 14 1 A 3 O lugar É chamado De um reino Lucas 12 32 O lugar É chamado De glória Colossenses 3 4 Hebreus 2 10 O lugar É chamado De paraíso Apocalipse 2 7 O lugar É chamado De morada eterna Lucas 16 9 Em quarto Lugar Em que companhia Os salvos Estarão Eles permanecerão E viverão Na presença Do Deus Glorioso O juiz De todos Hebreus 12 23 Eles estarão Com o cordeiro O Senhor Jesus Eles estarão Com uma Inumerável Companhia Dos santos Anjos Hebreus 12 24 Eles estarão Com Abraão Isaac Jacó E todos Os profetas No reino Dos céus Lucas 13 28 Em quinto lugar Quais serão As suas vestes Celestiais Eles serão Vestidos Com vestes De salvação Salmos 132 16 149 4 Isaías 61 10 É dito É dito Que essas vestes São brancas Significando Seu estado De pureza E inocência Celeste Cristo diz Andarão Comigo De branco Porque são Dignos Apocalipse 3 4 Apocalipse 19 8 Isaías 57 2 Suas vestes São chamadas De glória Quando Cristo Que é nossa vida Se manifestar Então também Vós vos manifestareis Com ele Em glória Colossenses 3 4 Eles também Terão coroas De justiça Alegria E glória Eternas Isaías 35 10 2 Timóteo 4 8 1 Pedro 5 4 Em sexto lugar Eles permaneceram Eles permaneceram Nessa condição Sim Para todos Sempre E verão O seu rosto E nas suas testas Estará o seu nome E reinarão Para todos Sempre Apocalipse 22 4 5 Sim Eternamente E esta é a vontade Daquele Que me enviou Que todo aquele Que vê um filho E crê nele Tenha a vida eterna João 6 40 E 47 Sim Eles terão Vida eterna As minhas ovelhas Ouvem a minha voz E eu as conheço E elas me seguem E eu lhes dou A vida eterna João 10 27 28 Sim Pois essa condição Em que estarão Não possui fim Porém Israel é salvo Pelo Senhor Com uma eterna Salvação Por isso Não sereis Envergonhados Nem confundidos Em toda a eternidade Isaías 45 17 Efésios 3 20 E 21 Oh pecador O que você diz A respeito De tudo isso? Você não deseja Ser salvo? Não se sente Atraído? O seu coração Não anela Pela salvação? Ora Então venha Pois O espírito E a esposa Dizem Vem E quem ouve Diga Vem E quem tem sede Venha E quem quiser Tome de graça Da água Da vida Apocalipse 22 17 Pergunta Número 2 O que significa Ser salvo Pela graça? Agora Chegamos A segunda Pergunta O que é ser salvo Pela graça? Pois essas São as palavras Do texto Pela graça Sois salvos Mas Em primeiro lugar Falarei um pouco Sobre a palavra Graça E lhes mostrei Como ela é utilizada De diferentes maneiras Às vezes Ela é utilizada Para indicar A boa vontade E o favor De homens Esther 2 17 Ruth 2 2 1 Samuel 1 18 2 Samuel 16 4 Outras vezes Essa palavra É empregada Para indicar As joias Que adornam Aqueles que vivem De acordo Com a palavra De Deus Provérbios 1 9 Provérbios 3 22 E ainda Outras vezes Ela é empregada Para se referir A caridade Dos santos Como lemos Em 2 Coríntios 9 6 a 8 Mas em nosso Texto Graça Significa Benevolência A benevolência Daquele Que habitava Na Sarsa Deuteronômio 33 16 A qual É expressa De várias maneiras Às vezes Ela é chamada De o seu Beneplasto E outras De o beneplasto De sua vontade Efésios 1 Efésios 1 5 e 9 Efésios 1 Efésios 1 Efésios 1 Efésios 2 Efésios 2 Efésios 7 Outras passagens Falam da graça Como bondade Piedade Amor Misericórdia Benignidade E coisas semelhantes Romanos 2 Efésios 4 Efésios 2 Efésios 2 Efésios 6 Em segundo lugar Visto que a palavra Graça Significa tudo isso Então somos chamados A reconhecer Que todos esses São atos livres De Deus Atos de amor Misericórdia E bondade Gratuitos A palavra de Deus nos revela outros aspectos da natureza da graça. Ela é um ato da vontade de Deus que necessariamente é livre, um ato do beneplácito da vontade dele. Cada uma dessas expressões dá a entender que a graça é um ato gratuito de bondade de Deus para com os homens, por isso é dito expressamente, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, Romanos 3, 24. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes a ambos, Lucas 7, 42. E novamente, não é por amor de vós que eu faço isso, diz o Senhor Deus. Notório vos seja, Ezequiel 36, 32, Deuteronômio 9, 5. E, portanto, a graça é oposta aos méritos da criatura, e esses são colocados em clara oposição um ao outro pelo apóstolo. Mas, se é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Se, porém, é pelas obras, já não é mais graça. De outra maneira, a obra já não é obra. Romanos 11, 6. Portanto, sendo entendida a palavra graça, descreve muito apropriadamente a verdadeira causa da felicidade do homem para com Deus, tanto quanto as palavras amor, misericórdia, bondade, piedade, benignidade. Se Deus não nos amasse, a graça não teria operado livremente para a nossa salvação. Se Deus não tivesse sido misericordioso, bondoso, piedoso e benigno, então, ele teria nos deixado perecer, quando nos viu em nosso sangue, Ezequiel 16. Então, quando ele diz, pela graça sois salvos, é como se tivesse dito, pelo beneplácito, pela misericórdia gratuita e pela bondade amorosa de Deus, sois salvos. Como é mencionado mais adiante, mas Deus, diz Paulo, que é riquíssimo, em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou, juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Efésios 2, 4 e 5. Em terceiro lugar, entender essas palavras, nos permitem fazer as seguintes conclusões. Que Deus, ao salvar o pecador, não faz por consideração a bondade do pecador, por isso é dito, que ele é perdoado e justificado gratuitamente, Lucas 7, 42, Romanos 3, 24. Que Deus faz isso a quem e quando quer, pois é um ato que procede do beneplácito de sua vontade, Gálatas 1, 15 e 16. A causa pela qual grandes pecadores são salvos é que Deus os perdoa segundo as abundantes riquezas da sua graça, Efésios 2, 7. Essa é a verdadeira causa pela qual alguns pecadores ficam tão maravilhados e atônitos ao pensarem acerca de sua própria salvação. A graça de Deus é insondável e muitas vezes ela nos deixa maravilhados e confunde a nossa razão. Ezequiel 16, 62 e 63, Atos 9 e 6. Essa é a causa pela qual os pecadores são tão frequentemente recuperados de seus desvios, curados das feridas decorrentes de suas quedas e auxiliados a se alegrarem novamente na misericórdia de Deus. Ora, ele será gracioso para com quem ele quiser ser gracioso e terá compaixão de quem ele quiser ter compaixão, Romanos 9, 15. Em quarto lugar, Deus é apresentado para nós em sua palavra sob uma dupla consideração. Ele é revelado em seu poder eterno e divindade. Bem como por seus atributos de poder, justiça, bondade, santidade, eternidade, ele também é descrito em sua palavra da verdade como pai, filho e espírito. E enquanto essa segunda consideração contém em si a natureza da divindade, contudo a primeira não revela as pessoas na divindade. Nós somos salvos pela graça de Deus, isto é, pela graça do pai que é Deus, pela graça do filho que é Deus e pela graça do espírito que é Deus. Quando dizemos que somos salvos pela graça de Deus e também encontramos na palavra uma trindade que consiste em pai, filho e espírito santo. Então, devemos concluir que é pela graça do pai, do filho e do espírito que somos salvos. A graça é atribuída ao pai, como estas passagens das escrituras testificam. Tito 1,4 Filemon 3 A graça também é atribuída ao filho e eu provo isso tanto por todos os textos mencionados anteriormente como também por estes outros. Segundo Coríntios 8,9 Segundo Coríntios 9,13,14 Gálatas 6,18 Filipenses 4,23 Primeiro Tessalonicenses 5,28 Segundo Tessalonicenses 3,18 Filemon 25 Apocalipse 22,21 A graça também é atribuída ao Espírito Santo. Ora, ele é chamado de o Espírito da graça porque ele é o autor da graça como o pai e o filho. Zacarias 12,10 Hebreus 10,29 Assim, agora nos resta mostrar, em primeiro lugar, como somos salvos pela graça do pai. Em segundo lugar, como somos salvos pela graça do filho. Em terceiro lugar, como somos salvos pela graça do Espírito. A graça do pai. Em primeiro lugar, como somos salvos pela graça do pai. O pai, pela sua graça, assegurou os que irão para o céu através de seu eterno decreto de eleição. E como o apóstolo já havia mencionado anteriormente, esse é o início da nossa salvação. Segundo Timóteo 1,9 E a eleição não é considerada como um ato do filho, mas do pai. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Efésios 1,13,4 Perceba que essa eleição é descrita como um ato da graça. Assim, pois, também agora, neste tempo, ficou um remanescente segundo a eleição da graça. Romanos 11,5 A graça do pai designa o filho e o envia para realizar a nossa redenção. O pai enviou o filho para ser o salvador do mundo, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas segundo as riquezas da sua graça, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Efésios 1,7 2,7 1 João 4,14 João 3,16 João 6,32 e 33 João 12,49 A graça do pai nos dá a Cristo para sempre justificados pela sua justiça, lavados em seu sangue e salvos pela sua vida. O próprio Cristo diz que é da vontade do seu pai que os que creem nele sejam guardados e quando chegar o último dia, será visto que ele os guardou durante todos os dias de sua vida e eles jamais perecerão. João 6,37 a 39 João 17,2 João 12 A graça do pai concede o reino dos céus àqueles que ele deu a Jesus Cristo. Não temais, ó pequeno rebanho, porque a vosso pai agradou dar-vos o reino. Lucas 12,32 A graça do pai providenciou e colocou em Cristo uma suficiência de todas as bênçãos espirituais para aqueles que ele escolheu, para serem comunicadas a eles em suas necessidades, para sua preservação na fé e para fazê-los perseverar fielmente durante toda esta vida. E o pai fez tudo isso, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos, segundo Timóteo 1,9. Efésios 1,3 e 4 A graça do pai nos salva pelo chamado abençoado e eficaz que nos leva a comunhão com o seu filho Jesus Cristo. 1 Colossenses 1,9 Gálatas 1,15 A graça do pai nos salva ao nos conceder perdão dia após dia, por amor de Cristo, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Efésios 1,7 A graça do pai nos salva ao nos segurar com firmeza na sua mão e nos guardar de todo o poder do inimigo. Meu pai, Cristo disse, que as deu a mim, é maior do que todos e ninguém pode arrebatá-las da minha mão. Da mão, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu pai, João 10,29 O que mais direi? A graça do pai nos salva ao aceitar nossas pessoas e obras, ao fazer resplandecer a luz de sua face sobre nós. Ao manifestar a nós o seu amor e ao enviar aos seus anjos para nos levarem até ele, quando chegarmos ao final da nossa peregrinação. A graça do filho Em segundo lugar, falarei sobre a graça do filho, pois assim como o pai revela a sua graça na salvação do pecador, assim também o filho revela a sua. Porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico por amor de vós, se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecêsseis. Segundo Coríntios 8,9 Aqui podemos ver que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo está associada à graça de seu pai na salvação das nossas almas. Ora, nisso consiste a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele era rico, mas por amor de nós, se fez pobre, para que pela sua pobreza nos tornássemos ricos. Então, vamos tentar entender melhor essa condescendente graça de Cristo e o quão rico ele era para depois buscarmos entender o quão pobre ele se fez, para que nós, pela sua pobreza, pudéssemos obter as riquezas da salvação. Em primeiro lugar, o quão rico Jesus Cristo era? Ao que eu respondo? De modo mais geral, de modo particular. De modo geral, ele era rico como o pai. Tudo quanto o pai tem, ele diz, é meu. Jesus Cristo é o Senhor de todos, Deus sobre todos, bendito para sempre. O filho não teve por usurpação ser igual a Deus, pois por ser natural e eternamente Deus como pai, ele não podia se despojar de sua divindade. João 10,30 João 16,15 Atos 10,36 Filipenses 2,6 Romanos 9,4 e 5 De modo particular, Jesus Cristo possui glória com o pai. Uma glória multiforme, da qual ele se despojou. Ele possuía a glória do domínio, pois ele era o Senhor de todas as criaturas, e elas estavam sob seu governo, sob duas considerações. Como seu criador, Colossenses 1,16 À medida que ele foi feito herdeiro de Deus, Hebreus 1,2 Portanto, a glória da adoração, da reverência e do temor de todas as criaturas era devido a ele, tudo era devido a ele. A adoração, a obediência, a sujeição e o serviço dos anjos, o temor, a honra e a glória dos reis, príncipes e juízes da terra. A obediência do sol, da lua, das estrelas, das nuvens e de todos os vapores. O culto e a adoração de todas as criaturas, todos os dragões, profundezas, fogo, saraiva, neve, montanhas e montes, animais, gado, répteis e aves, eram devidos a ele. Salmo 148 A glória dos próprios céus era devida ao filho, em suma, o céu e a terra eram dele. Mas acima de tudo, ele possuía a glória da comunhão com seu pai, ou seja, a glória daquela comunhão indizível que ele tinha com o pai antes da sua encarnação. Mais valiosa do que dez mil mundos que sempre lhe pertenceu. Além do filho possuir todas essas coisas, ele era o senhor da vida, e essa glória também era de Jesus Cristo. Nele estava a vida, João 1,4. Portanto, ele é chamado de o príncipe da vida, pois ela estava originalmente nela, assim como no pai. Atos 3,15 Ele deu vida e fôlego a todas as criaturas, anjos, homens e animais. Assim como ele era o senhor da glória e o príncipe da vida, assim também ele era o príncipe da paz, Isaías 9,6. E era ele quem mantinha a ordem e a harmonia entre criaturas do céu e as da terra. Agora, consideremos brevemente essas outras coisas em particular. Os céus eram dele, e ele os fez. Os anjos eram seus, e ele os fez. A terra era dele, e ele a fez. Os homens eram dele, e ele o fez. O homem era dele, e ele o fez. Em segundo lugar, o quão pobre Cristo se fez para que nós, pela sua pobreza, pudéssemos obter as riquezas da salvação. Ele deixou o céu por amor de nós. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. 1 Timóteo 1,15 Ele foi feito inferior aos anjos pelo sofrimento da morte. Hebreus 2,9 Quando nasceu nesse mundo, como declara acerca de si mesmo, ele nasceu como um verme, alguém sem reputação. Ele se tornou objeto de desprezo e zombaria para as pessoas. Nasceu em um estábulo, foi colocado em um presépio, ganhou o pão através de seu trabalho, e foi carpinteiro por profissão. Salmo 22,6 Filipenses 2,7 Lucas 2,7 Marcos 6,3 Então, quando se dedicou ao seu ministério, Cristo viveu da caridade do povo, enquanto os outros homens iam para as suas próprias casas. Jesus ia para o mestre das oliveiras. Escutem o que ele mesmo diz claramente sobre isso. As raposas tem covis e as aves do céu ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Ele negou a si mesmo o bem deste mundo. Lucas 8,2 e 3 Lucas 9,58 João 7,35 João 8,1 Ele, como príncipe da vida, nos concedeu a vida, pois das duas uma, ou ele ou nós deveríamos morrer. Mas a graça que estava no seu coração fez com que ele desse a sua vida, porque o filho do homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Marcos 10,45 Mateus 20,28 Ele deu a sua vida para que tivéssemos vida, deu a sua carne e o seu sangue pela vida do mundo, deu a sua vida pelas suas ovelhas. Ele era o príncipe da paz, mas também renunciou à sua paz. Ele abriu mão da paz com o mundo e escolheu ser o mais rejeitado entre os homens e o homem de dores, e por isso foi perseguido desde o seu berço até a sua cruz por reis, governantes e outros. Ele colocou de lado a paz com seu pai e se fez o objeto da maldição dele, de modo que o Senhor o feriu, atingiu e afligiu, e por fim escondeu a sua face dele, como o próprio Cristo o expressou com grande clamor na hora de sua morte. Mas talvez alguns podem dizer, que necessidade havia de que Jesus Cristo fizesse tudo isso? A graça do Pai não poderia nos salvar sem essa condescendência do Filho? Eu respondo, Deus é gracioso, mas também é justo, e após o homem haver pecado, ele resolveu salvá-lo de uma forma justa. Portanto, era absolutamente necessário que Jesus Cristo se colocasse em nossa própria condição, com a exceção de que nunca pecou. Ora, devido ao pecado, nós estávamos destituídos da glória de Deus. Portanto, era necessário que Jesus Cristo deixasse de lado a glória que tinha com o Pai. Romanos 3, 23, João 17, 5 O homem, pelo seu pecado, baniu a si mesmo de um paraíso terreno, e Jesus Cristo deixou o seu paraíso celestial para salvá-lo. Gênesis 3, 24, 1 Timóteo 1, 15, João 6, 38 e 39 O homem, pelo seu pecado, havia se feito menos do que nada e como uma coisa vã, mas o Senhor Deus Jesus Cristo se fez inferior aos anjos para redimí-lo. Isaías 40, 17, Hebreus 2, 7 O homem, pelo seu pecado, perdeu o seu direito de dominar sobre as criaturas, e Jesus Cristo privou-se do direito de renar sobre todo o mundo para salvá-lo. Lucas 9, 58 O homem, pelo seu pecado, se sujeitou à morte, mas Jesus Cristo deu a sua vida para salvá-lo. Romanos 6, 23 O homem, pelo seu pecado, trouxe sobre si a maldição de Deus, mas Jesus Cristo suportou essa maldição em seu próprio corpo para salvá-lo. Gálatas 3, 13 O homem, pelo seu pecado, perdeu a paz com Deus, mas Jesus Cristo também a perdeu para que o homem fosse salvo. O homem deveria ter sido zombado por Deus, portanto, Cristo foi zombado pelos homens. O homem deveria ter sido açoitado no inferno, mas para impedir isso, Jesus foi açoitado na terra. O homem deveria ter sido coroado com ignomínia e vergonha, mas para evitar isso, Jesus foi coroado com espinhos. O homem deveria ter sido traspassado com a lança da ira de Deus, mas para evitar isso, Jesus foi traspassado tanto por Deus, quanto pelos homens. O homem deveria ter sido rejeitado por Deus e pelos anjos, mas para evitar isso, Jesus foi abandonado por Deus e negado, odiado e rejeitado pelos homens. Números 24, 8 Eu poderia continuar falando sobre isso, baseado na autoridade desta passagem, Jesus Cristo, que sendo rico por amor de vós, se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecêsseis, segundo Coríntios 8, 9. Todas as riquezas das quais ele se despojou e todas as tristezas pelas quais ele passou, foi para o nosso bem, pois até mesmo as menores circunstâncias de sofrimento de Cristo foram necessárias nos beneficiar. Por amor de vós, por amor de vós, se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecêsseis. Mas qual foi o motivo que levou Cristo a realizar todo esse grande serviço em favor dos homens? A graça que estava no coração dele, como diz o profeta, pelo seu amor e pela sua compaixão. Ele os remiu, Isaías 63, 9 Lemos algo semelhante em 2 Coríntios Porque já conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico por amor de vós, se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecêsseis. Capítulo 8, versículo 9 Essas duas passagens concordam com o nosso texto Pela graça sois salvos Essa foi a graça do filho e o modo como ela foi exercida Portanto, o pai mostra a sua graça de uma maneira e o filho de outra Não foi o pai, mas o filho que deixou o seu céu pelos pecadores Não foi o pai, mas o filho que derramou o seu sangue pelos pecadores Verdadeiramente o pai nos deu o filho E bendito seja o pai por isso E o filho deu a sua vida e o seu sangue por nós E bendito seja o filho por isso Mas ainda não acabamos de falar sobre a graça do filho Ó, filho do bendito Quão grande foi a graça que se manifestou na sua condescendência A graça lhe tirou do céu A graça lhe despojou de sua glória A graça lhe tornou pobre e desprezível A graça lhe fez suportar o peso do pecado, da tristeza e da maldição de Deus Que é indizível Ó, filho de Deus Havia graça em todas as suas lágrimas Graça brotou junto com o seu sangue de seu lado perfurado Graça fluiu junto com cada palavra da sua boca graciosa Salmo 45, 2 Lucas 4, 22 Saiu graça por onde o chicote lhe feriu Por onde os espinhos lhe picaram E por onde os pregos e a lança lhe furaram Ó, bendito filho de Deus Aqui está a graça De fato, riquezas inescrutáveis da graça Riquezas insondáveis da graça Graça para fazer os anjos se maravilharem Graça para fazer os pecadores felizes E graça para deixar os demônios atônitos Mas, o que será daqueles que pisam sobre essa graça E desprezam o Filho de Deus? A graça do Espírito Em terceiro lugar, falarei sobre a graça do Espírito Pois Ele também nos salva pela sua graça Como eu já disse, o Espírito é Deus Como o Pai e o Filho E por isso Ele também é o autor da graça É absolutamente necessário Que Ele também nos conceda a sua graça Ou então, nenhuma pessoa poderia ser salva O Espírito de Deus Opera a nossa salvação De muitos modos Pois assim, como aqueles que vão para o céu Deverão contemplar o Pai e o Filho Assim também contemplarão O Espírito Santo O Pai nos escolhe Nos dá Cristo O céu e coisas semelhantes O Filho cumpre a lei por nós Nos livra da maldição da lei Oferece o seu corpo Para suportar as nossas dores E nos apresenta Como justificados Aos olhos de Deus A graça do Pai é mostrada no céu e na terra A graça do Filho É mostrada na terra e na cruz E a graça do Espírito deve ser mostrada em nossas almas E em nossos corpos Antes de chegarmos ao céu Pergunta Mas alguns podem dizer Onde está a graça salvífica do Espírito? Resposta Em muitas coisas A graça salvífica do Espírito Pode ser vista ao nos conquistar E nos fazer seus Ao fazer de nós a sua casa e a habitação De modo que embora o Pai e o Filho Tenham gloriosamente realizado atos graciosos Para nossa salvação Contudo O Espírito é o primeiro a agir em nós Para nos salvar 1 Coríntios 3, 16 6, 19 Efésios 2, 21 e 22 Assim Cristo Quando estava para partir deste mundo Disse que enviaria Não o Pai Mas o Espírito E que Ele estaria conosco para sempre Quando eu for Enviarei o Espírito da Verdade O Consolador João 14, 16 16, 17 e 13 Quando o Espírito Santo vem E faz a sua habitação em nós Então Ele opera de muitas maneiras Para nossa salvação eterna Ele nos salva das trevas Da nossa ignorância Ao iluminar os olhos do nosso entendimento Por isso Ele é chamado De o Espírito de Revelação Porque Ele dá vista Aos nossos olhos cegos E assim nos livra Daquela escuridão Que nos afogaria Nas profundezas do inferno Efésios 1, 17 a 19 É Ele que nos convence Da malignidade Da nossa incredulidade E que nos mostra a necessidade De crermos em Cristo Se Ele não nos convencesse disso Nós pereceríamos Em nossos pecados João 16, 9 Ele é o dedo de Deus Pelo qual o diabo é expulso E a graça toma o seu lugar É pelo poder do Espírito Que somos salvos De sermos lançados no inferno Lucas 11, 20 e 22 É Ele quem opera a fé Em nossos corações Sem a qual nem a graça do Pai Nem a graça do Filho Poderiam nos salvar Quem não crer Será condenado Marcos 16, 16 Romanos 15, 13 É por meio dEle Que nascemos de novo Aquele que não nascer de novo Não pode ver E nem herdar O reino dos céus João 3, 3 a 7 É Ele quem estabelece O seu reino Em nosso coração E por meio disso Mantém o diabo afastado Depois que ele é expulso dali Se o Espírito Santo Não reina no coração de alguém Então Não importa quem seja Ele está sujeito A ser horrivelmente possuído Pelo diabo Mateus 12, 43 a 45 Lucas 11, 24 e 25 É pelo Espírito Que vemos a beleza de Cristo E se não tivéssemos visto A beleza dEle Nunca o teríamos desejado Antes certamente Passaríamos de toda a nossa vida Passaríamos toda a nossa vida Negligenciando-o E por fim Pereceríamos João 16, 14 1 Coríntios 2, 9 a 13 Isaías 53, 1 e 2 É pelo Espírito Que somos auxiliados A louvar a Deus De modo aceitável a Ele Mas sem a ajuda dEle É impossível que Deus Nos ouça Para a nossa salvação Romanos 8, 26 Efésios 6, 18 1 Coríntios 14, 15 É pelo bendito Espírito Santo Que o amor de Deus É derramado em nossos corações Para que eles sejam direcionados Ao amor de Deus Romanos 5, 5 2 Tessalonicenses 2, 13 É pelo bendito Espírito Santo Que somos conduzidos Dos caminhos da carne Para os caminhos da vida E é por Ele E é por Ele Que nosso corpo mortal E a nossa alma imortal São vivificados Para o serviço de Deus Gálatas 5, 18 25 Romanos 8, 11 É pelo bom Espírito Que perseveramos É pelo bom Espírito Que preservamos A semente de Deus Que inicialmente Foi plantada em nós Pela palavra de Deus Sem a qual somos passíveis Da pior condenação 1 João 3, 9 1 Pedro 1, 23 2 Timóteo 1, 14 É pelo bom Espírito Que recebemos ajuda e luz Para resistirmos Contra toda a sabedoria E astúcia do mundo Que se apresenta Em suas mais malditas Sofisticações Para anular a simplicidade Que há em Cristo Mateus 10, 19 e 20 Marcos 13, 11 Lucas 12, 11 e 12 É pelo bom Espírito Que as nossas graças São mantidas em vida e vigor Ele sustenta a fé A esperança, o amor Um Espírito de oração E todas as demais graças Segundo Coríntios 4, 13 Romanos 15, 13 Segundo Timóteo 1, 7 Efésios 6, 18 Tito 3, 5 É pelo bom Espírito Que somos selados Para o dia da redenção Efésios 1, 14 É pelo bom Espírito Que somos capacitados A esperar com paciência Até que venha a redenção Da possessão adquirida Galatas 5, 5 Todas essas coisas São tão necessárias Para a nossa salvação Que nenhuma delas Pode faltar E nenhuma delas Pode ser alcançada Por qualquer outro meio Se não através Do bendito Espírito Santo Desse modo Eu mostrei em poucas palavras A graça do Espírito E como ele opera Para a salvação da alma E de fato, senhores É necessário Que entendam claramente Essas coisas A graça do Pai A graça do Filho E a graça do Espírito Santo Pois não é a graça de um Mas de todos os três Que os salva A graça do Pai Não salva um homem A parte da graça do Filho Nem o Pai e o Filho Salvam alguém A parte da graça do Espírito Pois assim como o Pai ama O Filho deve morrer E o Espírito deve santificar Ou então Nenhuma alma será salva Alguns pensam Que o amor do Pai Sem o sangue do Filho O salvará Mas estão enganados Pois sem derramamento de sangue Não há remissão Hebreus 9, 22 Outros pensam Que o amor do Pai E o sangue do Filho O salvarão A parte da santificação Do Espírito de Deus Mas também estão enganados Pois se alguém Não tem o Espírito de Cristo Esse tal não é dele E sem santidade Ninguém verá o Senhor Romanos 8, 9 Hebreus 12, 14 Outros pensam Que a santidade do Espírito É suficiente por si mesma Mas eles Se é que a possuem Também estão enganados Pois é necessariamente A graça do Pai A graça do Filho E a graça do Espírito Para que sejam salvos Portanto É verdade Que o Pai O Filho E o Espírito Juntamente Concedem a sua graça Para a salvação De um pecador Mas também é verdade Que eles concedem Essa graça De modos diferentes O Pai Nos designa Para o céu O Filho Redime do pecado E da morte E o Espírito Nos faz aptos Para o céu Não por nos eleger Pois essa É a obra do Pai Nem por morrer Por nós Pois essa É a obra do Filho Mas por nos revelar A Cristo Por aplicá-lo Às nossas almas Por derramar O amor de Deus Em nossos corações Por santificar As nossas almas E pela sua Habitação em nós Que é o penhor De nossa herança Celestial Efésios 1,14 Pergunta Número 3 Quem são os salvos Pela graça? Agora Desejo mostrar a você Quem são aqueles Que serão salvos Pela graça Mas primeiro Mostrarei Quem não será salvo Por ela Quem não são os salvos? Não são salvos Aqueles que são justos Em si mesmos E não sentem necessidade De um médico Cristo disse Os sãos Não necessitam de médico Eu não vim chamar os justos Mas sim os pecadores Ao arrependimento Marcos 2,17 Também não são salvos Os ricos Como está escrito Encheu de bens Os famintos E despediu vazios Os ricos Lucas 1,53 Quando digo Que os justos E os ricos Não são salvos Não quero afirmar Que estão totalmente Excluídos da salvação Pois Paulo Era assim Mas o que quero dizer É que pessoas Como eles Não podem ser salvas Sem que antes Sejam despertadas Para ver que necessitam Ser salvas Pela graça A graça de Deus Não salva aquele Que cometeu O pecado imperdoável Já não há mais nada Que possa ser feito Por tal pessoa Senão apenas Uma certa expectação Horrível De juízo E ardor de fogo Que há de devorar Os adversários Hebreus 10,26 e 27 O pecador Que persistir Em sua impenitência E incredulidade Até o fim Será condenado Lucas 13,3,5 Romanos 2,2 a 5 Marcos 16,15 e 16 Aquele pecador Cuja mente foi cegada Pelo Deus deste século De modo Que a gloriosa luz Do Evangelho de Cristo Que é a imagem de Deus Não resplandece sobre ele Está perdido E será condenado Segundo Coríntios 4,13,4 O pecador Que faz da religião Uma capa Para sua iniquidade É um hipócrita E se continuar assim Certamente será condenado Salmo 125,5 Isaías 33,14 Mateus 24,50 e 51 Em suma Todo pecador Que perseverar Em sua maldade Não herdará O reino dos céus Não sabeis Que os injustos Não hão de herdar O reino de Deus Não erreis Nem os devassos Nem os idólatras Nem os adúlteros Nem os efeminados Nem os sodomitas Nem os ladrões Nem os avarentos Nem os bêbados Nem os maldizentes Nem os roubadores Herdarão O reino de Deus Ninguém vos engane Com palavras vãs Porque por essas coisas Vem a ira de Deus Sobre os filhos Da desobediência 1 Coríntios 6,9 a 12 Efésios 5,5 e 6 Quem são os salvos? Pergunta Mas que tipo de pecadores Serão salvos? Resposta Todos aqueles Que o Espírito de Deus Trouxer ao Pai Por meio de Jesus Cristo Somente esses E ninguém mais Pode ser salvo Pois se fosse de outro modo Pecadores poderiam ser salvos Sem o Pai Ou sem o Filho Ou sem o Espírito Entretanto Em tudo o que tenho dito Até agora Eu não tenho sugerido Nem mesmo Minimamente Que qualquer pecador Seja rejeitado Porque seus pecados São naturalmente Muito grandes Cristo Jesus Veio ao mundo Para salvar Até mesmo O principal dos pecadores Portanto Não é o tamanho Dos pecados cometidos Mas continuar Nesses pecados É o que realmente Condena o pecador Contudo Ao dizer isso Eu não me refiro Aquele que pecou Contra o Espírito Santo As seguintes coisas Evidenciam Que não é o tamanho Do pecado Que exclui O pecador As palavras Que antecedem O nosso texto Citam certos tipos De pecadores Que foram salvos Pela graça A saber Aqueles que estavam mortos Em delitos e pecados Aqueles que viviam Envolvidos Em práticas Pecaminosas E andavam Segundo o curso Deste mundo Segundo o príncipe Das potestades Do ar Do espírito Que agora opera Nos filhos Da desobediência Entre os quais Todos nós Também Antes Andávamos Nós Nos desejos Da nossa carne Fazendo a vontade Da carne E dos pensamentos E éramos Por natureza Filhos da ira Como os outros Também Efésios 2 2 e 3 Isso fica evidente Também Quando lemos Nas escrituras Que a vontade Revelada De Deus É que muitos Pecadores Sejam salvos A palavra De Deus Registra A salvação De grandes Pecadores Cujos nomes E pecados São mencionados Para nosso Encorajamento Podemos citar Alguns deles Você pode ler Sobre Manassés Que foi Idólatra Feiticeiro Perseguidor E se rebelou Contra a palavra De Deus Enviada a ele Através dos profetas E ainda assim Esse homem Foi salvo Segundo Crônicas 33 2 a 13 Segundo Reis 21 16 Você pode ler Sobre Maria Madalena Em quem havia Sete demônios Sua condição Era terrível Mas ela foi salva Lucas 8 2 João 20 Você pode ler Sobre o homem Que estava possuído Por uma legião De demônios Quão terrível Era a sua condição Não obstante Por graça Ele foi salvo Marcos 5 1 a 10 Você pode ler Sobre aqueles Que assassinaram O Senhor Jesus E sobre como Foram convertidos E salvos Atos 2 23 Você pode ler Sobre como Os exorcistas Tentaram invocar O nome de Cristo E foram salvos Pela graça Atos 19 13 Você pode ler Sobre Saulo O perseguidor E sobre como Ele foi salvo Pela graça Atos 9 15 Objeção Você diz Mas Eu sou um desviado Resposta O mesmo aconteceu Com Noé E ainda assim Ele encontrou graça Aos olhos do Senhor Gênesis 9 21 e 22 Assim também foi com Ló E Deus o salvou Pela graça Gênesis 19 35 2 Pedro 2 7 a 9 Davi também Se desviou Mas pela graça Ele foi perdoado De suas iniquidades Segundo Samuel 12 7 a 13 Salomão Cometeu Alguns dos maiores Desvios E no entanto A sua alma Foi salva Pela graça Salmo 89 28 A 34 Pedro Desviou-se Terrivelmente Contudo Ele foi salvo Pela graça Mateus 26 69 A 74 Marcos 16 7 Atos 15 7 a 11 Além disso Para ser ainda mais encorajado Leia Jeremias 3 Jeremias 33 25 e 26 Jeremias 51 5 Ezequiel 36 25 E Oséias 14 1 a 4 Então Examine a si mesmo E se maravilhe Com as riquezas Da graça de Deus Pergunta Mas Como descobriremos Quais pecadores Devem ser salvos Devem ser salvos Pois Parece que Nem todos os pecadores São salvos Além do mais Os exemplos Que você citou Não esclarecem Essa questão Pois tanto Existem grandes pecadores Que são condenados Quanto grandes pecadores Que são salvos Exceto aqueles Que cometeram O pecado imperdoável Resposta É verdade Que há grandes pecadores Salvos E outros Condenados Mas aqui está A resposta A essa pergunta Aqueles que forem Eficazmente chamados Serão salvos Aqueles que crerem No Filho de Deus Serão salvos Aqueles que forem Santificados E preservados Em Cristo Serão salvos Aqueles que diariamente Tomarem a sua cruz E seguirem a Cristo Serão salvos Posso resumir Tudo isso Citando as seguintes Passagens das escrituras Crê no Senhor Jesus Cristo E será salvo Marcos 16 16 Atos 16 31 Se com a tua boca Confessares ao Senhor Jesus E em teu coração Creres Que Deus o ressuscitou Dentre os mortos Será salvo Romanos 10 9 Se você for justificado Pelo sangue de Cristo Então você será Salvo Romanos 5 9 Se você for reconciliado Com Deus pela morte Do seu filho Então você será salvo Pela vida dele Romanos 5 10 E acontecerá Que todo aquele Que invocar o nome Do Senhor Será salvo Atos 2 21 Veja ainda Essas outras passagens Das escrituras Deus salvará Ao humilde Jó 22 29 Tu Livrarás O povo aflito Salmo 18 27 Salvará os filhos Do necessitado Salmo 72 4 Salvará as almas Dos necessitados Salmo 72 3 Ó Deus meu Salva o teu servo Que em ti confia Salmo 86 2 Ele cumprirá o desejo Dos que o temem Ouvirá o seu clamor E o salvará Salmo Tenha cuidado Tenha cuidado Com essas quatro Coisas Tenha cuidado Para não adiar O arrependimento Esses adiamentos São perigosos E condenáveis São perigosos Porque endurecem O coração E são condenáveis Porque a tendência Deles É fazer você Resistir ao tempo Da graça Salmo 95 7 Hebreus 3 a 12 Cuidado Em descansar Nas palavras Do evangelho Mesmo que você Esteja destituído Do espírito E do poder dele Pois o evangelho Que vem apenas Em palavra Não salva ninguém Porque o reino De Deus Ou o evangelho Que salva Não consiste Em palavras Mas em poder 1 Tessalonicenses 1 4 a 6 1 Coríntios 4 a 19 Cuidado Para não ter Apenas Uma profissão De fé Vazia E uma vida Que provoca A Deus Pois essa É a maneira De fazer Com que ele O rejeite Em sua ira Cuidado Para que o seu Interior E o seu Exterior Sejam iguais E que ambos Sejam conformados A graciosa Palavra de Deus Esforce-se Para ser Como seres Viventes Sobre os quais Podemos ler No livro Do profeta Ezequiel Cuja aparência E eles mesmos Eram como Uma só coisa Ezequiel 10 22 Eu O adverti Quanto a todas Essas coisas Para que você Não se contente Enquanto o seu Coração estiver Destituído Do poder E do Espírito De Deus Pois sem ele Você jamais Será um participante Da graça Do pai Ou do filho E consequentemente A sua alma Não será salva Pergunta Número 4 Quais as características Daqueles Que são Os salvos Salvos pela graça Para respondermos Essa pergunta É necessário Que seja Dada a vocês Alguma demonstração Da verdade Dessa doutrina A saber Que os salvos São salvos Pela graça O que foi dito Anteriormente Demonstrou Essa verdade Por isso Primeiramente Farei um breve Resumo Do que já Foi dito E então Darei mais Algumas provas Sobre a verdade De que os homens São salvos Pela graça As escrituras Testificam Que isso é verdade Porque Deus Os escolheu Para a salvação Antes de terem Feito o bem Romanos 9 11 Cristo foi Designado Para ser Seu salvador Antes da Fundação Do mundo Efésios 1 4 1 Pedro 1 19 a 21 Todas as coisas Que contribuem E promovem A salvação Também estavam Em Cristo Para serem Comunicadas Na plenitude Dos tempos Para aqueles Que serão Salvos Efésios 1 13 e 4 2 Timóteo 1 9 Efésios 1 10 Efésios 3 8 a 11 Romanos 8 30 Outra evidência De que os salvos São salvos Pela graça É o fato De que a salvação Deles Foi arquitetada Por Deus Pai Filho E Espírito E consumada Como já foi Explicado Por um dos três A saber O filho do pai João 1 29 Isaías 48 16 Se tivesse Acontecido Um acordo No céu Acerca da salvação Dos pecadores Na terra E ainda assim O resultado Desse acordo Fosse Que deveríamos Ser salvos Por nossas Próprias Boas obras Então Não teria sido De um apóstolo Ou de um anjo Que teríamos Ouvido dizer Pela graça Sois salvos Mas quando Um conselho Foi realizado Na eternidade Acerca da salvação Dos pecadores No tempo E quando O resultado Desse conselho Foi que o pai O filho E o Espírito Santo Deveriam realizar A obra Dessa salvação Então Isso é graça Isso naturalmente É graça Uma graça Rica E livre Essa é uma graça Que jamais teria sido Concebida Pela mente Humana Repito Jamais a mente Humana Teria concebido Tal graça Pois quem poderia Imaginar Que havia um salvador No seio do pai Ou que o pai O daria Para ser o salvador Dos homens Visto que já havia Se recusado A dá-lo Como salvador Para os anjos Hebreus 2 16 e 17 Também fica evidente Que a salvação É pela graça Pelo fato De o filho Ter tomado Sobre si A obra De nossa salvação Se alguma vez Pudéssemos ter pensado Que o pai enviaria Seu filho Para ser o salvador Então também Poderíamos ter pensado E com razão Que ele nunca Assumiria essa obra Completamente Para si mesmo Especialmente Aquela parte Dessa obra De salvação Que era terrível Devastadora E espantosa Quem Alguma vez Poderia imaginar Que o senhor Jesus Teria feito a si mesmo Tão pobre A ponto De comparecer Diante de Deus Vestido nos trapos Imundos De nossas transgressões E de se sujeitar A maldição E a morte Que eram devidas Aos nossos pecados Entretanto Foi exatamente Isso que ele fez Para nos salvar Pela graça Bendito Deus E pai De nosso senhor Jesus Cristo O qual nos abençoou Com todas as bênçãos Espirituais Nos lugares celestiais Em Cristo Como também Nos elegeu nele Antes da fundação Do mundo Para que fôssemos Santos E irrepreensíveis Diante dele Em amor E nos predestinou Para filhos De adoção Por Jesus Cristo Para si mesmo Segundo o beneplácito De sua vontade Para louvor Da glória De sua graça Pela qual nos fez Agradáveis a si No amado Em quem temos A redenção Pelo seu sangue A remissão Das ofensas Segundo as riquezas Da sua graça Efésios 1 3 a 7 E por fim Quando consideramos Os termos E as condições Sobre os quais Essa salvação Foi realizada Para os que são salvos Fica evidente Mais uma vez Que somos salvos Pela graça As coisas Que imediatamente Dizem respeito A nossa justificação E salvação Nos são oferecidas E dadas Gratuitamente E nós somos Ordenados A recebê-las Pela fé Pecador Abraça Essa salvação Deus amou O mundo De tal maneira Que deu O seu filho A sua justiça O seu espírito E o reino Dos céus João 3 16 Romanos 5 17 2 Coríntios 1 21 e 22 Lucas 12 32 Ele também Dá o arrependimento A fé Uma consolação eterna E uma boa esperança Por meio de sua graça Atos 5 30 e 31 Filipenses 1 29 2 Tessalonicenses 2 16 Ele dá o perdão E continua A nos conceder Sua graça Para nos impedir De afundar No inferno E assim Temos mais graça Do que pecados Os quais De outro modo Nos fariam Afundar ali Atos 5 31 Provérbios 3 34 João 4 6 1 Pedro 5 5 Ele fez Ele fez Todas essas Coisas Em nosso favor Por meio De um pacto Da graça Nós O chamamos De pacto Da graça Porque ele É posto Em oposição Ao pacto De obras E porque ele Foi estabelecido Conosco Mediante as Obras de Cristo Fundado em seu sangue Estabelecido Sobre melhores Promessas Feitas A ele E a nós Por intermédio Dele Porque todas Quantas promessas Há de Deus São nele sim E por ele O amém Para a glória De Deus Por nós Segundo Coríntios 1 20 Quem é O homem A quem Deus Concede Essa graça Agora A fim De dar mais Alguns esclarecimentos Consideraremos Quem é O homem A quem O pai O filho E o espírito Concedem Essa graça Ele É um inimigo De Deus Por natureza Ele é um inimigo De Deus Em seu entendimento Por quanto A inclinação Da carne É inimizade Contra Deus Pois não É sujeita A lei De Deus Nem Em verdade O pode ser Romanos 8 7 Colossenses 1 21 Ele É um escravo Do pecado O estado Do homem Era tão Depravado Que ele Não somente Estava persuadido A pecar Frequentemente Contra Deus Mas bebia O pecado Como água E essa corrupção Residia Em sua própria Natureza Maculando Todas as faculdades Da sua alma E membros Do seu corpo Portanto Ele estava Alienado De Deus E era Um inimigo Dele No seu próprio Coração Era este O estado Do homem Para quem O Senhor Olhou com graça Jó 14 3 E então Abriu Seu coração E o encaminhou Não ao seu juízo Mas a sua misericórdia Ele está em aliança Com a morte E com o pecado Além disso O homem Pelo seu pecado Não somente Se entregou Para ser um escravo Do diabo Mas ao continuar Em seus pecados Também afrontou A Deus Fez uma aliança Com a morte E um acordo Com o inferno E depois de tudo isso Deus ainda Olha com misericórdia Para esse homem E lhe concede As riquezas Da graça É algo Que deve nos deixar Maravilhados Isaías 28 16 a 18 Veja Onde foi que Deus Encontrou Os judeus Quando olhou Para eles Com misericórdia Afim de salvá-los Deus diz E quanto ao teu Nascimento No dia em que Nasceste Não te foi cortado O umbigo Nem foste Lavada com água Para te limpar Nem tampouco Foste esfregada Com o sal Nem envolta Sem faixas Não se apiedou De ti Olho algum Para te fazer Alguma coisa Disso Compadecendo-se De ti Antes Foste lançada Em pleno campo Pelo nojo Da tua pessoa No dia Em que nasceste E passando-se E passando-se E passando-se Junto de ti Vi-te A revolver-te No teu sangue E disse-te Ainda que estejas No teu sangue Vive Sim Disse-te Ainda que estejas No teu sangue Vive Eu te fiz Eu te fiz Multiplicar Como o renovo Do campo E cresceste E te engrandeceste E chegaste A grande formosura Avultaram os seios E cresceu O teu cabelo Mas estavas Nua E descoberta E passando Eu junto De ti Vi-te E eis Que o teu tempo Era tempo De amores E estendi Sobre ti A aba Do meu manto E cobri A tua nudez E dei-te Juramento E entrei Em aliança Contigo Diz o Senhor Deus E tu Ficaste Sendo minha Ezequiel 16 4 a 8 Pecador Leia o restante Do capítulo 16 De Ezequiel Tu ali Reflete A graça De Deus Cada palavra Daquele capítulo Tem o aroma Da graça Como Deus Vem até o homem E como O homem Vai até Deus Entretanto Antes de concluirmos Essa parte Façamos as seguintes Observações Como Deus Vem até o homem E como o homem Por sua vez Vai até Deus Por ocasião De sua conversão Como Deus Vem até o homem Em primeiro lugar Como Deus Vem até o homem Deus Vem até o homem Enquanto ele Está em seus Pecados E em seu sangue Deus Vem até o homem Nesse triste Momento E não Quando ele Está no auge Do seu Fervor E zelo Mas em suas Horas de maior Frieza E apatia Espiritual Deus Vem até ele Em indizível Doçura Misericórdia Piedade E amor E não para Executar Vingança Mas ele Vem com súplicas E mansamente Roga ao pecador Que se reconcilie Com ele Segundo Coríntios 5 19 e 20 Os homens Esperam Que aquele Que comete Uma ofensa Seja o primeiro A procurar A paz Porém Pecador Entre Deus E o homem Não é assim Nós Não amamos a Deus E nem o escolhemos Mas foi Deus Quem estava em Cristo Reconciliando consigo o mundo Não lhes imputando Seus pecados Deus É o primeiro Que busca a paz Ele pede Que seus ministros Roguem E supliquem No lugar de Cristo Como se Deus Por nós rogasse Rogamos-vos Pois Da parte de Cristo Que vos reconcilieis Com Deus Ó pecador Você não entrará Você não atenderá A esse chamado Deus Pai E seu Filho Jesus Cristo Estão ambos A porta Do seu coração Implorando Que você se reconcilie Com eles E prometendo Que se você Os atender Eles perdoarão Todos os seus pecados Que maravilhosa graça Ver um príncipe Implorar A um mendigo Que receba Uma esmola Seria algo estranho Ver um rei Implorar A um traidor Que aceite A sua misericórdia Seria uma visão Ainda mais estranha Mas ver Deus Implorar A um pecador A ouvir Cristo Dizer Que estou A porta E bato De todo o coração E com o céu Cheio de graça Para dar Aquele que abrir É uma visão Tão surpreendente Que deslumbra Os olhos Dos anjos O que você diz Agora pecador Esse Deus Não é rico Em misericórdia Ele não tem Um grande amor Pelos pecadores Além disso Para que você Não tenha motivos Para duvidar Está aqui também A declaração Que Deus Fez Sobre o seu Cristo Aquele que não Conheceu o pecado Ele o fez pecado Por nós Para que nele Fossemos feitos Justiça de Deus Se Deus tivesse Que deixar de fazer Qualquer coisa Então A primeira coisa Que ele teria Deixado de fazer Seria entregar Seu filho Para ser sacrificado Mas livremente Ele o entregou Por nós Se ele fez isso Então Como nos Como nos Não dará Também com ele Todas as coisas Romanos 8 32 Mas isso Não é tudo Deus não Apenas roga Que você Se reconcilie Com ele Mas Para seu Encorajamento Ele lhe falou De promessas Muito grandes E preciosas Deus Se interpôs Com juramento Para que por Duas coisas Imutáveis Nas quais É impossível Que o Deus Minta Tenhamos a firme Consolação Nós Nos que pômos O nosso refúgio Em reter A esperança Proposta Hebreus 6 18 e 19 Isaías 1 18 Isaías 55 6 e 7 Jeremias 51 5 Como o homem Vai até Deus Veremos agora Como é que Esses pecadores Vão até Deus Iniciaremos Pelo primeiro dia Em que ele Começa a lidar Com as suas Almas Até o momento Em que Eles serão Levados Para o céu Geralmente Deus começa A tratar Com os pecadores Quando lhes convence De seus pecados Através de sua palavra E então os pecadores Começam a se comportar De modo estranho De modo estranho Eles odeiam Ter suas Consciências Tocadas E não gostam De refletir Sobre o que tem sido O que são No momento Ou o que será Deles no futuro Eles consideram Que pensamentos Como esses São inapropriados Dolorosos E prejudiciais Por isso Deus diz A respeito Deles Não quiseram Escutar Deram-me O ombro rebelde E ensurdeceram Os seus ouvidos Para que não Ovissem Zacarias 7 Eles se interessam Por qualquer coisa Que não seja A palavra Um bar Um bordel Uma casa de jogos Esportes Prazeres Sono O mundo E tudo isso Buscando evitar O poder da palavra De Deus Quando Deus Se aproxima deles E começa a conceder Convicção Às suas consciências Embora essa convicção Seja o primeiro passo Para a fé E o arrependimento E consequentemente Para a vida eterna Que tentativas Eles fazem Para esquecê-las E se livrarem delas E embora Agora comecem a ver Que precisam ser Transformados Ainda assim Passar A pensar Em como evitarão A conversão Imediata Eles usam Como desculpa O fato De que ainda São muito jovens Para se converterem E tentam adiar A sua conversão Para dali A sete anos Quando forem Mais velhos Ou quando estiverem Em um leito De enfermidade Como o homem É inimigo De sua própria salvação Estou persuadido De que muitas vezes Deus visitou Alguns de vocês Com a sua palavra E inflamou Suas consciências E então vocês Jogarão água Sobre elas Tão depressa Quanto ele Pela palavra Lançava fogo Cristão O que teria sido De você Se Deus tivesse Aceitado A sua negação Como resposta E tivesse dito Então Levarei a palavra Da salvação A outro Que a ouvirá Pecador Converta-se Deus diz Senhor Eu não consigo Diz o pecador Converta-se Ou você será condenado Deus diz Eu tentarei Diz o pecador Converta-se E você será salvo Diz Deus Eu não consigo Deixar os meus deleites Diz o pecador Meus pecados São muito prazerosos Quão grande graça Há em Deus Para que ele se importe Com o pecador Como é grande A paciência divina Para com o miserável pecador E se Deus dissesse agora Então Fique com seus pecados E com seus prazeres E que eles sejam A sua porção E o único céu E felicidade Que você conhecerá Mas Deus Vem outra vez E mostra Ao pecador A necessidade De que ele se converta Imediatamente De uma vez por todas Ele faz com que o pecador Fique tão intensamente Convicto disso Que já não consegue Adiar a sua conversão Entretanto O pecador ainda Tem uma centelha De inimizade Contra Deus E caso ele veja A necessidade De se converter agora Então Ele deixará Um pecado por outro Os grandes Pelos pequenos Os muitos Pelos poucos Ou todos Por um E para por aí E talvez Suas convicções Nem o levem A fazer isso Pois então Ele se voltará Da profanação Para a lei de Moisés E assim continuará Enquanto Deus O deixar apegado A bondade própria Que ele supõe possuir Ele se torna Um grande defensor Do cumprimento Da lei Agora Ele será Um bom vizinho Pagará A cada homem O que lhe é devido Abandonará Seus palavrões O bar Os jogos Os seus prazeres Carnais Ele lerá Orará Falará Das escrituras E será um homem Muito envolvido Com a religião Ele desejará Agradar a Deus E corrigir Todas as ofensas Que cometeu Contra ele E então Fará orações Promessas Votos E muitas outras Ações semelhantes Buscando Persuadir A si mesmo De que agora Ele precisa ser justo Para chegar Até o céu E também Passa a imaginar Que serve a Deus Tanto quanto Qualquer outro homem O serve Porém Ele faz tudo isso Enquanto permanece Tão ignorante De Cristo Como o banco Em que ele se senta E não está mais Perto do céu Do que o fariseu Cego Ele apenas chegará Ao inferno Mais limpo Do que o restante Dos seus conhecidos Há uma geração Que é pura Aos seus próprios olhos Mas que nunca Foi lavada Da sua imundícia Provérbos 30, 12 Deus Não poderia Abandonar Esse pecador E expulsá-lo De diante De sua presença Ele não deveria Entregá-lo A si mesmo Iludido E caído Em sua justiça Própria Pelo fato De que ele Confia nela E comete Iniquidade Mas A graça Sustentadora Preserva Esse pecador É verdade Como eu já te disse E essa Condição do pecador Ainda É uma condição Sem Cristo Mas Deus ainda Continuará lidando Com esse pecador Em sua Misericórdia E lhe mostrará A insuficiência De suas obras A nulidade Da observância De seus deveres E a imundícia Da sua justiça Isaías 28, 20 64, 6 Digo isso A respeito Do pecador Cuja salvação Da alma É graciosamente Pretendida E operada Por Deus Pois ele Precisará Ser despojado De tudo Diante da luz Do evangelho Tal pecador Verá A vaidade De tudo E verá Também Que a justiça Pessoal De Jesus Cristo É a única Que foi Designada Por Deus Para salvar O pecador Da condenação Que ele Merecia Por seus pecados Mas o pecador Ao ver E sentir A sua própria Nulidade Cai Em uma espécie De desespero Pois embora Ele possua Uma opinião Tão boa Sobre si mesmo A ponto De presumir Ilusoriamente Que é salvo Contudo Ele não possui Uma boa opinião Sobre a graça De Deus Manifesta Na justiça De Cristo E portanto Ele conclui Que se a salvação É somente Pela graça De Deus E pela sua Justiça De Cristo E se toda Justiça De um homem É totalmente Rejeitada No que diz respeito A justificação De sua pessoa Diante de Deus Então Ele Está rejeitado O motivo Desse quebrantamento De coração É a visão Que Deus Lhe deu Uma visão Da imundícia De seu melhor Desempenho A percepção Anterior Das suas Imoralidades O angustiou De alguma forma E o fez se dedicar A prática De boas obras Para aliviar A sua consciência A sua motivação Para isso Estava nele mesmo E ele Se apegava a isso Mas Deus O faz cair E agora Ele vê Que mesmo As suas melhores Obras Evaporam Como o orvalho Da manhã Ou voam Como um pássaro Ou são Como o joio Que ao ser Peneirado É lançado Para fora Pelo vento E como a fumaça Que se desfaz Após sair De uma chaminé Oséias 9 11 13 3 Além disso Essa revelação Da inutilidade Da sua justiça própria Também traz consigo Mais uma descoberta Da maldade Do seu coração De suas hipocrisias De seu orgulho De sua incredulidade Da sua dureza De que ele Está morto E em desacordo Com todo o evangelho E com a desobediência E com a obediência Requerida Da nova aliança Os quais passam A ser considerados Por ele Como grandes pedras Sobre os seus ombros Que afundam Ainda mais Em dúvidas E temores De condenação Ordene-o Agora A receber a Cristo E ele responde Que não pode Ele não ousa Pergunte-lhe Por que não pode Ele responderá Que não tem fé E nem esperança Em seu coração Diga-lhe Que a graça É oferecida Livremente E ele dirá Que seu coração Não pode recebê-la Além disso Ele não encontra Como pensa Qualquer disposição Graciosa em sua alma E portanto conclui Que não é um participante Da misericórdia de Deus Nem do sangue De Cristo E assim Não ousa crer Por isso Como eu disse Seu coração Afunda Ele morre E seus pensamentos Duvida Se desespera E conclui Que nunca será salvo Mas o Deus De toda graça Não o deixa Nessa angústia Ao contrário Agora ele se aproxima Dele mais do que nunca E envia-lhe O espírito De adoção O bendito Consolador Para lhe dizer Deus é amor E por isso Não rejeita Os quebrantados De coração O Espírito Santo Faz com que ele Clame E ore Por uma evidência Da misericórdia de Deus Para com a sua alma Ele diz Porventura Você será guardado No dia da ira Do Senhor Assim O pecador Recebe Algum encorajamento Mas não pode Obter mais Do que aquilo Que tende A uma mera Probabilidade A qual É completamente Destruída Pela próxima dúvida Que surge Em seu coração Então A alma É deixada Novamente Em seu estado Anterior E em pior Sofrimento Ela se queixa E se lamenta Acerca de sua Miserabilidade E é atormentada Com mil temores Da morte Pois ela Não ouve Uma palavra Do céu Talvez Por muitas Semanas Seguidas Por conseguinte A incredulidade Começa a operar E remove O espírito De oração E a inclinação Para ouvir A palavra O diabo Se alegra Com isso E diz Que todas As orações Que ela fez Todos os sermões Que ouviu Todos os livros Que leu E todas as companhias Piedosas Que teve Finalmente Se levantarão Em julgamento Contra a alma E consequentemente Ela está condenada E já pode começar A escolher um lugar No inferno A alma Assim desanimada Pensa Em fazer O que lhe foi ensinado E com pensamentos Pavorosos Começa a desfalecer Quando ora Ou ouve a palavra Porém Quando toda a esperança Parece ter desaparecido E a alma Conclui que morrerá E então Será condenada De repente O espírito De Deus Vem novamente E lhe comunica Uma boa palavra De Deus Que a alma Jamais havia Pensado anteriormente Uma palavra De Deus Que tranquiliza A alma Faz com que A incredulidade Seja dissipada Encoraja A esperança Em Deus Novamente Talvez O espírito Conceda A alma Alguma visão De Cristo E da sua obra Bendita Em favor Dos pecadores Porém Assim que as coisas Dessa vida Começam a preocupar O seu coração O pecador Cede A incredulidade Questiona A misericórdia De Deus E novamente Teme ser condenado Ele também Alimenta Pensamentos Severos Sobre Deus E sobre Cristo Passa a pensar Que os encorajamentos Passados Foram ilusões Ou meros delírios E por que agora Deus Não lança Esse pecador No inferno Por abusar Assim da sua misericórdia E da sua graça Não Ele terá misericórdia De quem tiver misericórdia E terá compaixão De quem tiver compaixão Por isso Bondade e misericórdia Seguirão todos os dias Da sua vida Para que habite Na casa do Senhor Para sempre Salmos 23 6 Depois de todas Essas provocações Deus vem até a alma Novamente Através do seu Espírito E concede a graça Que põe Um selo sobre ele E comunica o perdão Para a consciência Ele testemunha Que os seus pecados Estão perdoados Gratuitamente Por causa Do sangue De Cristo E agora O pecador Tem uma tal visão Da graça de Deus Em Cristo Que amavelmente Derrete o seu coração De tanta alegria E consolo Agora A alma sabe O que é se deleitar Com as promessas Sabe também O que é comer E beber a carne E o sangue De Jesus Cristo Pela fé Ela é levada Pelo poder Da graça de Deus A cair de joelhos E a agradecer A Deus Pelo perdão Dos pecados E pela esperança De uma herança Entre os que são Santificados Pela fé Que há em Cristo Jesus Agora Ela desfruta De calma E dos raios Do sol Esta graça Lava os seus passos Na manteiga E da rocha Lhe correm Ribeiros de azeite Jó 29,6 Porém Depois disso Talvez a alma Volte A se esfriar A esquecer Da graça Que recebeu E venha Se tornar carnal E a se inclinar Novamente Para o mundo Talvez Ela venha A perder o desejo E o deleite Pelas coisas Celestiais Em tristeza O espírito De Deus E então Retroceda Lamentavelmente Abandone Completamente Seus deveres Ou então Passe a praticar Esses deveres Por mera Formalidade E por causa E por causa De tudo isso Torne-se Uma vergonha Para o evangelho Em tristeza O coração Dos que estão Despertados E profane O nome De Deus Mas o que Deus fará Agora? Ele aproveitará Essa oportunidade Para destruir O pecador? Não Ele o deixará Em paz Em sua apostasia? Não Ele o entregará A si mesmo Para que ele Se levante Pela força De suas próprias Graças Agora enfraquecidas? Não Então O que Deus fará? Ora Ele buscará Esse homem Até o encontrar O tomará Para si E o trará De volta Para casa Porque assim Diz o Senhor Deus Eis que eu Eu mesmo Procurarei Pelas minhas ovelhas E as buscarei Como o pastor Busca o seu rebanho No dia Em que está No meio Das suas ovelhas Dispersas Assim Buscarei As minhas ovelhas E livralas Ei De todos Os lugares Por onde Andam Espalhadas E a perdida Buscarei E a desgarrada Tornarei Atrazer E a quebrada Ligarei E a enferma Fortalecerei Ezequiel 34 11 a 16 Foi assim Que Deus Tratou o homem Que desceu De Jerusalém Para Jericó E caiu Nas mãos De salteadores E também Foi assim Que ele lidou Com o filho pródigo Lucas 10 30 e 35 Lucas 15 20 Não falarei Detalhadamente Sobre o modo Como geralmente Deus busca Os desviados A saber Se ele sempre faz Se ele sempre faz Com que se sintam Como se Deus Como que seus ossos Estivessem quebrados Como fez com Davi Ou se ele fará Com que vivam O resto de seus dias Sob o peso da culpa E por causa disso Andem em trevas Ou se ele os matará Agora Para que não sejam Condenados no futuro No dia do juízo Como ele fez Com os coríntios 1 Coríntios 11 30 a 32 Deus é sábio E pode Tornar amargas As coisas Que o desviado ama Ele pode fazer Com que eles sintam Como se seus ossos Estivessem quebrados E então salvá-los Pode colocá-los No abismo Mais profundo E escuro E então salvá-los Pode matá-los Nesta vida E ainda salvá-los E assim novamente A maravilhosa graça De Deus É manifestada A saber que Israel Não é abandonado Nem Judá Do seu Deus Embora a sua terra Tenha sido cheia De pecado Contra o santo de Israel Jeremias 51 5 Mas suponhamos Que Deus Não lide De nenhuma dessas maneiras Com o desviado Mas que o ilumine Novamente E confirme a remissão De seus pecados Uma segunda vez Dizendo Eu sararei A sua infidelidade Eu voluntariamente Os amarei O que a alma fará agora? Certamente caminhará Em humildade E santidade Em todos os seus dias E nunca mais voltará E nunca mais voltará A se desviar Isso pode Ou não acontecer Ela não retrocederá Enquanto o seu Deus Aguardar Pois embora Os seus pecados Sejam devidos A si mesma A sua permanência em pé 21 a 5 Mateus E os renova Os renova Os seus perdões E os multiplica Eis que tudo isso É obra de Deus Duas e três vezes Para com o homem Jó 33 29 Entretanto Veja ainda mais graça Falarei sobre as vagueações Do coração E sobre os erros diários Refiro-me A aquelas fraquezas comuns Que ocorrem até mesmo No melhor dos santos E que estão presentes Em suas melhores obras Não que eu pretenda Pois não posso Mencionar cada uma delas Isso seria uma tarefa impossível Os cristãos Transgridem muitas vezes Por incorrer Em pensamentos mundanos Impuros E vi sobre Deus Sobre Cristo E sobre o Espírito Bem como sobre a palavra Os caminhos E as ordenanças de Deus Não posso afirmar com certeza Mas esses erros Podem ocorrer Centenas de vezes por dia Até onde sei Há alguns santos Que antes de entrarem na vida Viveram o bastante Para precisarem De milhões de perdões De Deus Por falhas como essas Que todo perdão É um ato da graça Realizado através Da redenção Que há no sangue De Cristo Há dias Em que pecamos Contra o nosso irmão Setenta vezes sete Mas quantas vezes Pecamos contra Deus Hoje Senhor Quem pode entender Os seus erros Expurga-me Tu Dos que me são Ocultos Disse Davi E também Se tu Senhor Observares as iniquidades Senhor Quem subsistirá Mas contigo Está o perdão Para que sejas Para que sejas temido Mateus 18 21 e 22 Salmo 19 e 12 Salmo 130 13 e 4 Embora eu não possa Descrever cada um Desses meus Desses maus pensamentos Contudo Mencionarei alguns deles Às vezes Ele questiona A própria existência De Deus Ou insensatamente Cogitam sobre como Ele veio a existir Inicialmente Outras vezes Questionam A verdade Da sua palavra E suspeitam Da harmonia dela Porque seus corações Cegos E suas cabeças Estúpidas Não conseguem Reconciliar Algumas partes dela Assim Todas as verdades Fundamentais São por vezes Passíveis De sua descrença E ateísmo Chegam a pensar Se realmente existe Alguém Como Cristo Algo Como o dia do juízo Ou se haverá Um céu Ou inferno E Deus perdoa Tudo isso Por sua graça Mesmo que creiam Nessas coisas Eles ainda pecam Por não terem Pensamentos reverentes Elevados e santos Sobre elas Como deveriam Eles pecam Também Por terem Pensamentos bons Demais Sobre si mesmos Sobre o pecado E sobre o mundo Permita-me dizer Que muitas vezes Flertam com um pecado Conhecido E não lamentam Como deveriam A respeito Das fraquezas Da carne Muitas vezes Eles não se arrependem Das inclinações Para a vaidade Que encontram Em seus corações Não direi Que não se arrependem De modo algum Mas Que quando fazem É de modo superficial Ah Quantas vezes Deus perdoa Todas essas coisas Através das riquezas Da sua graça Eles pecam Por não andarem De modo correspondente As misericórdias recebidas Eles são falhos Em seus agradecimentos A Deus Por elas Mesmo quando Sinceramente Reconhecem Quão indignos São de recebê-las Além disso Quão pouco Da força Que Deus lhes deu É gasta Para o louvor Dele Porém De todos Esses pecados Eles são salvos Pela graça Eles pecam Em seu desempenho Mais zeloso E espiritual Dos deveres Eles não oram Não ouvem Não leem Não ofertam Não veem A mesa do Senhor Ou observam Outros santos Compromissos De Deus Senão Com muita frieza Indiferença Distração Ignorância Eles se esquecem De Deus Mesmo enquanto Oram a Ele Se esquecem De Cristo Mesmo enquanto Estão à sua mesa E se esquecem Da sua palavra Mesmo Enquanto Além Quantas vezes Eles fazem Promessas a Deus E depois As quebram Sim Ou se eles Mantêm as promessas Exteriormente O seu coração Se enfurece Ao cumpri-las Como eles Se esquivam Da cruz E não estão Dispostos A entregar O pouco Que tem Pela causa De Deus Embora Tudo o que Lhes foi dado Seja para Glorificá-lo Todas essas Coisas E mil outras Habitam Na carne Do homem E podem A qualquer Momento Se manifestar Neles Por meio De muitas Corrupções Pois é muito Mais fácil Para eles Cortar Sua própria Carne Do que Controlar Esses Impulsos Do pecado Que habita Neles Essas Corrupções E impulsos Do pecado Estão presentes Em todos Os seus Deveres Em uns Mais Do que Em outros E em todas As suas Ações A medida Em que Olham Pensam Ouvem Ou falam E esses Males Estão presentes Especialmente Quando o homem Pretende Fazer o bem Como Paulo Diz Quando quero Quero fazer O mal Está comigo E o próprio Deus Se queixa Que toda Imaginação Dos pensamentos De seu coração Era só Má E isso Continuamente Romanos 7 721 721 Gênesis 6 5 Logo Nos contaminamos Continuamente Com essas Coisas Em cada Uma De nossas Ações Digo Isso Considerando O julgamento Da lei Misturando A iniquidade Até mesmo Com aquelas Coisas Que santificamos Ao Senhor Porque do interior Do coração Dos homens Saem os maus Pensamentos Os adultérios As fornicações Os homicídios Os furtos A avareza As maldades O engano A dissolução A inveja A blasfêmia A soberba A loucura Todos esses males Procedem de dentro E contaminam O homem Marcos 7 21 A 23 Ora O que pode Livrar a alma Dessas coisas Senão a graça Pela graça Sois salvos Pergunta 5 Por que Deus Escolheu salvar Pela graça Em vez De por Qualquer Outro Meio Qual a razão Que levou Deus A determinar E escolher Salvar Pela graça Em vez De por Qualquer Outro Meio Em primeiro Lugar Visto Visto Há pecado No mundo Deus Nos salva Pela graça Porque não pode Nos salvar De outra forma O pecado E a transgressão Não podem ser removidos Senão pela graça De Deus Por meio De Cristo O pecado É a transgressão Da lei de Deus Que é perfeitamente Justa A justiça Infinita Não pode ser satisfeita Com a recompensa Que o homem Possa fazer Pois se pudesse O próprio Cristo Jesus Não precisaria Ter morrido Além disso Quando o homem Pecou E se corrompeu Todos os seus atos Passaram a ser Os de um homem Imundo Pior ainda Os seus melhores atos Também São contaminados Por suas mãos Logo Esses atos Não podem ser Uma recompensa Pelo pecado Afirmar que Deus Salva o homem Contaminado Por causa Do desempenho Contaminado De seus deveres Pois assim O são todas As obras Das suas mãos É o mesmo Que dizer que Deus Aceita um ato Pecaminoso Como recompensa E satisfação Por outro Ageu 2.14 Mas Deus Sempre declarou Como ele Abomina Os sacrifícios Imperfeitos Portanto De modo algum Podemos ser salvos Do pecado Senão pela graça Romanos 3 24 Em segundo lugar Afirmar Que podemos ser salvos Por qualquer outro meio Que não seja Pela graça de Deus É ir contra Sua sabedoria E prudência As quais São grandemente Manifestadas Para com aqueles Que ele salvou Pela graça Efésios 1 5 a 8 Sua sabedoria E sua prudência Não descobriram Outro meio Para nos salvar Portanto Ele escolhe Nos salvar Pela graça Em terceiro lugar Nós devemos Ser salvos Pela graça Pois de outro modo Deus seria Mutável Em seus decretos Visto que ele Determinou Que seríamos Salvos Pela graça Antes da fundação Porém Porém Esse propósito Da fé Efésios 2 Deus Deus não perderá Seja firme A toda posteridade Romanos 4 16 Nenhum outro Meio Seria firme Isso é evidente Em Adão Nos judeus E nos anjos Caídos Pois eles Foram deixados A caminhar Em outro caminho Que não O da graça E vemos Claramente O que aconteceu Com eles Em tão pouco tempo Ser salvo Pela graça Supõe que Deus tomou A salvação Das nossas almas Em suas próprias mãos E se responsabilizou Pessoalmente Por isso Tenha certeza De que A nossa salvação Está mais segura Nas mãos de Deus Do que nas nossas Por isso A salvação É chamada De a salvação Do Senhor A salvação De Deus E a salvação Que pertence A Deus Quando a nossa Salvação Está nas mãos De Deus Ele mesmo Está empenhado Em realizá-la Para nós A misericórdia De Deus Está comprometida Em nosso favor Romanos 9,15 A sabedoria De Deus Está comprometida Conosco Efésios 1,7,8 O poder De Deus Está comprometido Conosco 1 Pedro 1,3 a 5 A justiça De Deus Está comprometida Conosco Romanos 3,24 e 25 A santidade de Deus Está comprometida Conosco Salmo 89,30 a 35 O cuidado de Deus Está comprometido Conosco E o seu olhar Vigilante Está continuamente Sobre nós Para nos fazer bem 1 Pedro 5,7 Isaías 27,1 a 3 A graça A graça pode nos conduzir Ao favor de Deus Mesmo quando estamos Em nosso sangue Ezequiel 16,7,8 A graça pode nos tornar Filhos de Deus Mesmo que por natureza Sejamos inimigos de Deus Romanos 9,25 e 26 A graça pode transformar Em povo de Deus Aqueles que não eram assim 1 Pedro 2,9 e 10 A graça Não confiará A nossa salvação As nossas próprias mãos Eis que ele não confia Nos seus santos Jó 15,15 A graça Pode perdoar A nossa impiedade Pois nos justificar Com a justiça de Cristo Pode colocar O Espírito de Jesus Cristo Em nós Pode nos ajudar A levantar Quando caímos Pode nos sarar Quando estamos feridos Pode multiplicar Os perdões Tanto quanto nós Pela nossa fraqueza Multiplicamos As transgressões A graça e a misericórdia São eternas Elas estão firmes Para sempre E são o deleite De Deus Elas se alegram Contra a condenação E portanto Esse é o modo Mais seguro E firme De salvação E por isso Deus escolheu Nos salvar Pela sua graça E misericórdia Ao invés De por qualquer Outro meio Isaías 43,25 Romanos 3,24 e 25 Isaías 44,2 Salmos 37,23 Lucas 10,33 e 34 Isaías 55,78 Salmos 136 Salmo 89,2 Malaquias 3,18 Tiago 2,13 Em sétimo lugar Devemos ser salvos Pela graça de Deus Caso contrário Ele não cumpriria A sua vontade Os que são salvos São predestinados Para filhos de adoção Por Jesus Cristo Para si mesmo Segundo o beneplácito De sua vontade Para louvor Da glória De sua graça Efésios 1,5 e 6 Mas se é da sua vontade Que os homens Sejam salvos Pela graça Então pensar em outro modo É ir contra a vontade De Deus Portanto Aqueles que buscam Estabelecer a sua justiça própria Incorrem em rebeldia E em submissão Contra a justiça de Deus Ou seja Ele se opõe A justiça Que ele quis Que fosse o único meio Através do qual Somos salvos Pela graça Romanos 10,3 Se é da vontade De Deus Que os homens Sejam salvos Pela graça Então É a sua vontade Que os homens Sejam salvos Pela fé no Cristo Que é o meio Pelo qual a graça É comunicada a nós Portanto Aqueles que buscaram Ser justificados De outro modo Falharam E pereceram Sem a salvação Que Deus Pela sua graça Dá aos homens Romanos 9,31 a 33 Deus Não anula A fé E a promessa De modo algum Portanto Aquilo que provém Da justiça Da lei É excluído Porque Se a herança Provém da lei Já não provém Da promessa Mas Deus Pela promessa Adeu gratuitamente A Abraão Romanos 4,14 Gálatas 3,18 Deus não deseja Que os homens Sejam salvos Por suas próprias Capacidades naturais Mas todas as obras Da lei Que os homens Fazem Afim de serem Salvos Por elas São obras Provenientes Das capacidades Naturais Dos homens E são portanto Chamadas De obra Da carne E Deus Não deseja Que os homens Sejam salvos Sejam salvos Por elas De maneira Alguma Mas somente Pela sua graça Romanos 4,1 Gálatas 3,1 a 3 Filipenses 3,3 Em oitavo lugar Nós devemos Nós devemos Ser salvos Pela graça Ou então Os principais Pilares E fundamentos Da salvação Não apenas São abalados Mas destruídos A saber A eleição A nova aliança Cristo A glória De Deus Contudo Esses jamais Serão abalados Portanto Nós devemos Ser salvos Pela graça Quanto a eleição Realizada Pela graça divina Em favor dos homens Deus a propôs Como algo seguro E certo Portanto Os homens Devem ser salvos Em virtude Da eleição Da graça Romanos 9,11 Segundo Timóteo 2,19 O pacto Da graça Permanecerá Firme Irmãos Como o homem Falo Se a aliança De um homem For confirmada Ninguém a anula Nem a acrescenta Logo O homem Deve ser salvo Em virtude Do pacto Da graça Dálatas 3,15 Cristo Que é o dom Da graça De Deus Para o mundo Permanecerá firme Porque ele é Um fundamento Seguro O mesmo ontem Hoje E para sempre Portanto Os homens Devem ser salvos Pela graça Através da redenção Que há em Cristo Jesus Isaías 28,16 Hebreus 13,8 A glória de Deus Também Deve permanecer A saber A glória Da sua graça Pois ele Não a dará A outrem E portanto Os homens Deverão ser salvos Da ira vindoura Afim de que Através da salvação Deles A glória Da graça De Deus Seja louvada Em nono lugar Não pode haver Mais do que Uma vontade Que determine Nossa salvação E essa nunca Será a vontade Do homem Mas a de Deus Portanto O homem deve ser Salvo Pela graça João 1,3 Romanos 9,16 Em décimo lugar Só pode haver Uma única justiça Que salvará O pecador E essa nunca Será a justiça Dos homens Mas a de Cristo Portanto Os homens Devem ser salvos Pela graça De Cristo Que imputa A sua justiça A quem ele quer Em décimo primeiro lugar Só pode haver Um pacto Pelo qual Os homens Devem ser salvos E esse nunca Será o pacto Da lei Devido a fraqueza E inutilidade dele Portanto Os homens Devem ser salvos Pelo pacto Da graça Através do qual Deus Será misericordioso Para com as nossas Injustiças E dos nossos Pecados E iniquidades Não se lembrará Mais Hebreus 8 6 a 13 Aplicações E conclusão A primeira Aplicação Implicações Da salvação Pela graça Em primeiro lugar A salvação Do pecador É pela graça De Deus Então aqui Você vê a razão Pela qual Deus Não leva em consideração As virtudes Pessoais Dos homens Que Deus Os traz Para a glória Eu disse Virtudes pessoais Como eles Podem ter Quaisquer virtudes Pessoais Sendo inimigos De Deus Por suas Más obras Na verdade Quando comparados Uns com os outros Os homens Parecem Ser uns melhores Do que outros Por natureza Mas diante De Deus Eles são Todos iguais Mortos Em ofensas Em ofensas E pecados Os homens São salvos Pela graça Então aqui Você vê O que causa A conversão Pelos filhos Dos homens Pois nenhum Se converte Pelas suas Boas obras E nem é Rejeitado Pelas suas Más obras Entretanto Muitos são Convertidos A Deus Conforme a graça Se agrada Em trazê-los Ninguém É aceito Pelas suas Boas obras Pois se assim Fosse Não seriam Salvos Pela graça Mas pelas obras No que diz respeito A causa da salvação Obras e graça São opostas Uma a outra Como já tenho mostrado Se alguém é salvo Pelas obras Então Não é pela graça Se é pela graça Então Não é pelas obras Romanos capítulo 11 É evidente Que ninguém É recebido Por Deus Devido as suas obras Devido as suas boas obras E isso não apenas Porque Deus Declara O seu repúdio Os outros cujos pecados Eram tão terríveis Quanto os pecados Do pior dos homens Segundo Crônicas 33, 2 Atos 2, 23, 41 Atos 19, 19 No que se refere A salvação de um pecador A graça diz respeito Principalmente ao propósito De Deus Portanto A graça justifica Livremente Através da redenção Que há em Jesus Cristo Todos aqueles Em quem ela opera Ao ouvir a notícia Ao ouvir a notícia Que Saulo Havia se convertido Ananias de Damasco Trouxe ao Senhor Jesus Cristo Uma terrível acusação Contra ele Senhor Há muitos Ouvir acerca deste homem Quantos males Tem feito Aos teus santos Em Jerusalém E aqui Tem poder Dos principais Dos sacerdotes Para prender A todos Os que invocam O teu nome Mas o que lhe disse O Senhor Vai porque este é para mim Um vaso escolhido Atos 9 13 a 15 A crueldade E as ofensas Desse homem Não impediram A sua conversão Porque ele Era um vaso Escolhido As boas obras Dos homens Não servem Como argumentos Para que Deus Os converta E nem as más Obras dos homens São argumentos Diante dele Para rejeitá-los Pois aqueles Que vêm a Cristo São trazidos A ele pelo Pai É o Pai Que nos leva a Cristo E não as nossas obras Sejam elas boas Ou más Além disso Cristo também disse De modo algum Os lançarei fora João 6 37 a 44 Em segundo lugar A salvação do pecador É pela graça de Deus Então aqui Você vê a razão Pela qual Alguns pecadores Que por natureza Eram assustadoramente Aversos A conversão São levados A curvarem-se Diante do Deus Da sua salvação A graça Os leva a agir assim Porque ela Os destinou Exatamente para isso Por isso Alguns dos gentios Foram separados Dentre os demais Isto é Deus lhes concedeu O arrependimento Para a vida Porque os havia Escolhido Tanto por eleição Como por chamado Por amor Do nome dele Atos 11 18 15 e 14 Assim Esses homens Pagãos Se tornaram O povo de Deus Eles não eram Amados Pelas suas obras Mas foram amados Pela graça de Deus Chamarei meu povo Ao que não era Meu povo E amada A que não era Amada Mas se as mentes Deles São contrárias A de Deus E a sua própria Convenção Ainda assim Eles serão O povo Em que Deus Engrandecerá As riquezas Da sua graça Sim Pois no dia Determinado Deus exercerá Seu poder E eles serão Dispostos E capazes De crer Pela graça Salmos 110 3 Romanos 9 25 Atos 18 27 Entretanto Será que a culpa E o fardo Do pecado Os mantém caídos A ponto de que Eles não possam De forma alguma Se levantar Não Pois Deus Pela sobreexcelência Grandeza Do seu poder Que manifestou Em Cristo Ao ressuscitá-lo Dentre os mortos Agirá Em suas almas Pelo espírito Da graça Para fazê-los Crer E andar Em seus caminhos Efésios 1 18 a 20 Paulo nos diz Na epístola aos coríntios Pela graça de Deus Eu sou o que sou E a sua graça Me foi concedida Não E a sua graça Que me foi concedida Não foi em vão 1 Coríntios 15 e 10 Este homem Sempre guardava Em sua mente Uma recordação Viva Do que ele havia Sido por natureza E também Como ele havia Praticado Atos malignos Além disso Paulo realmente Conclui Em sua própria alma Que se Deus Não tivesse Por sua graça Inexplicável Posto um fim Aos seus procedimentos Perversos Ele teria morrido Em sua maldade Por isso Ele atribui O seu chamado E conversão A graça de Deus Mas quando Aprove a Deus Que desde o ventre De minha mãe Me separou E me chamou Pela sua graça Revelar seu filho Em mim Galatas 1 15 e 16 Ele também Atribui a graça De Deus O seu chamado Ao apostolado Pois foi a graça Que o converteu E concedeu Dons e autoridade Para que pudesse Ser um apóstolo E pregador Do evangelho Da graça De Deus Esse homem Abençoado Atribui tudo A graça De Deus Ele atribui O seu chamado A graça De Deus Ele atribui O seu apostolado A graça De Deus E todo o seu trabalho Nesse chamado Ele também Atribui A graça De Deus Deus escolheu Salvar Pela graça Desde o princípio Noé Achou graça Diante do Senhor E assim Foi convertido E preservado Do dilúvio Gênesis 6 Abraão Achou graça Diante do Senhor E por isso Foi chamado Para fora Da sua terra Gênesis 12 1 e 2 Moisés Achou graça Diante do Senhor E portanto Ele não foi riscado Do livro de Deus Êxodo 33 12 e 17 Não podemos imaginar Que esses homens Eram melhores Do que outros Antes que a graça Os alcançasse Pois se assim fosse Eles não teriam sido Salvos pela graça E a graça Não teria A primazia E a glória Na salvação deles Mas como Paulo Diz sobre si mesmo E sobre aqueles Seus contemporâneos Que também foram Salvos pela graça Pois que Somos nós Mais excelentes De maneira nenhuma Pois já dantes Demonstramos Que tanto Jesus Como gregos Que tanto judeus Como gregos Todos estão Debaixo do pecado Romanos 3 9 O mesmo Pode ser dito A respeito Daqueles Que foram Abençoados Com a salvação Pela graça Por isso É verdade Com relação A todos os homens Em geral Com exceção Somente De Jesus Cristo Em terceiro lugar A salvação Do pecador É pela graça De Deus Então Aqui você pode Ver a razão Pela qual Um desviado Pode ser restaurado Enquanto o outro É deixado A perecer Em sua apostasia Houve graça Para Ló Mas nenhuma Para sua esposa Por isso Ela foi deixada Em sua transgressão Mas Ló Mas Ló Foi salvo Houve graça Para Jacó Mas nenhuma Para Esaú Por isso Esaú Permaneceu Em sua apostasia Mas Jacó Encontrou misericórdia Houve graça Houve graça Houve graça Houve graça Houve graça Houve graça E o levaria E o levaria E o levaria Para si mesmo João 13 36 38 João 14 1 a 3 Quão bendita É esta passagem Da palavra de Deus Os passos De um homem bom São confirmados Pelo Senhor E deleita-se No seu caminho Ainda que caia Não ficará prostrado Pois o Senhor O sustém Com a sua mão Salmo 37 23 e 24 A segunda Aplicação Consolo para cristãos Que lutam Contra o pecado A minha segunda aplicação É para aqueles Que estão Desfalecendo Em suas almas Por perceberem A malignidade De seus pecados Em primeiro lugar Eles são salvos Pela graça Então Para que possam Acalmar A sua consciência Culpada Eles devem Estudar A doutrina Da graça O grande Propósito De Satanás É manter O pecador Insensível Quanto aos seus Pecados E se Deus O faz Sensível A eles Então Satanás Tenta ocultar E tirar De seus pensamentos A doce Doutrina Da graça De Deus Que é a única Cura Para a consciência Pois Uma eterna Consolação E boa esperança É dada Em graça Primeiro Tessalonicenses 2.16 Então Como a consciência Sobrecarregada Do pecador Terá boas razões Para se acalmar Se ele Não perceber A graça De Deus Portanto Você deve estudar A doutrina Da graça De Deus Suponha Que você Tenha Uma doença Que não pode Ser curada Exceto Por determinados Medicamentos Nesse caso O primeiro passo Para a sua cura É conhecer Esses medicamentos Estou certo De que isso é verdade Quanto ao caso Em questão O primeiro passo Para a cura De uma consciência Ferida É conhecer A graça De Deus Que especialmente Nos justifica E salva Da maldição Um homem Quando tem A sua consciência Ferida Inclina-se Naturalmente Para as obras Da lei E pensa Que Deus Deve ser Satisfeito Por algo Que o homem Deve fazer Enquanto A palavra Diz Misericórdia Quero E não Sacrifício Porque eu Não vim A chamar Os justos Mas os pecadores Ao arrependimento Mateus 9 e 13 Por isso Você deve Estudar a graça De Deus O apóstolo Diz Bom É que o coração Se fortifique Com graça Indicando assim Que não há Verdadeira Firmeza Na alma A não ser Pelo conhecimento Da graça De Deus Hebreus 13 9 Eu afirmei Que um homem Quando tem A sua consciência Ferida Inclina-se Naturalmente Para as obras Da lei Que é por isso Que você deve Ter muito cuidado Para estudar A graça De Deus Estudá-la Com esmero E não somente De forma teórica Mas também De forma prática Afim De distingui-la Da lei Porque a lei Foi dada Por Moisés A graça E a verdade Vieram por Jesus Cristo João 1 17 Além de estudar A graça Para aprender A distingui-la Da lei Você deve Estudá-la Para aprender A distingui-la Daquelas coisas Que os homens Blasfemando Chamam De graça De Deus Há muitas Há muitas coisas Que os homens Chamam De graça De Deus Mas que de fato Não o são A luz E o conhecimento Que existem Em cada homem A vontade natural Que há no homem De ser salvo A capacidade natural Que há no homem Para fazer algo Segundo suas próprias Imaginações Com o objetivo De salvar-se Cito apenas Essas três coisas Porém Há muitas outras Que alguns Chamarão De graça De Deus Entretanto Lembre-se Que a graça De Deus É a sua Boa vontade E seu grande amor Pelos pecadores Em seu filho Jesus Cristo Em cuja boa vontade Temos sido Santificados Pela oblação Do corpo De Jesus Cristo Feita uma vez Hebreus 10 10 Quando você Sentir o perfume Da graça De Deus E conseguir Distinguí-la Daquilo Que ela não é Então Se esforce Para fortalecer A sua alma Com o conhecimento Abençoado Da graça De Deus Paulo disse Fortifica-te Na graça Que há em Cristo Jesus Segundo Timóteo 2 1 Fortaleça O seu discernimento E entendimento Mas especialmente Se esforce Para que tudo Em sua consciência Seja purificado Das obras mortas Para servir Ao Deus vivo Em segundo lugar E para estimular Ainda mais Essa aplicação Considere Como o homem Obtém Grande benefício Para conhecer E se fortalecer Na graça De Deus Isso lhe concede Alegria Pois aquele Que conhece Bem essa graça Sabe que Deus Está em paz Com ele Porque crê Em Jesus Cristo O qual pela graça Provou a morte Por todos Pelo qual também Temos entrada Pela fé A esta graça Na qual estamos Firmes E nos gloriamos Na esperança Da glória De Deus Romanos 5 2 E que alegria Ou que felicidade É essa Alegrar-se Na esperança Da glória De Deus E na esperança De deleitar-se Nele Para sempre Com aquela glória Eterna Que ele possui Assim Como isso Lhe concede Alegria E felicidade Também Lhe faz Muito frutífero Em toda santidade E piedade Porque a graça Salvadora de Deus Se há manifestado A todos os homens Ensinando-nos Que renunciando A impiedade E as concupiscências Mundanas Vivamos neste presente século Sóbria E justa E piamente Tito 2 11 e 12 A graça De Deus Tende tão naturalmente A fazer frutífero Aquele que a recebe Que tão logo Ela surge Na alma Causa Este fruto Abençoado No coração E na vida Porque também Nós éramos Noutro tempo Insensatos Desobedientes Extraviados Servindo a várias Concupiscências E deleites Vivendo Em malícia E inveja Odiosos Odiando-nos Uns aos outros Mas quando Apareceu A benignidade E amor De Deus Nosso salvador Para com os homens E então Para que Sendo justificados Pela sua graça Sejamos feitos Herdeiros Segundo a esperança Da vida eterna Fiel é a palavra E isto quero E isto quero Que deveras Afines Para que os que Creem em Deus Procurem Aplicar-se As boas obras Tito 3 3 a 8 Veja também O que Paulo Diz aos Colossenses Graças 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 damos a Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo Orando sempre Por vós Porquanto Ouvimos Da vossa fé Em Cristo Jesus E do amor Que tendes Para com todos Os santos Por causa Da esperança Que vos está Reservada Nos céus Da qual Já antes Ouviste Pela palavra Da verdade Do evangelho Que já chegou A vós Como também Está em todo o mundo E já vai Frutificando Como também Entre vós Desde o dia Em que ouviste E conheceste A graça De Deus Em verdade Colossenses 1 3 a 6 O conhecimento E a força Que provém Da graça De Deus É um antídoto Soberano Contra todos Os enganos Que existem Ou existirão No mundo Por isso Pedro Ao exortar Os crentes A terem cuidado Para não se deixarem Levar pelos erros Dos ímpios E desse modo Decaírem Da sua firmeza Acrescenta Esta única Exortação Como ajuda Antes Crescei na graça E no conhecimento De nosso Senhor E Salvador Jesus Cristo Segundo Pedro 3,18 Suponhamos Que seja dito Que a justiça Do próprio homem Salva o pecador Ora Nesse caso Respondamos Respondemos Que Deus Nos salvou E chamou Com uma santa vocação Não segundo As nossas obras Mas segundo O seu próprio propósito E graça Que nos foi dada Em Cristo Jesus Segundo Timóteo 1,9 Suponhamos Que seja dito Que pela doutrina Da livre graça Nós Não devemos Entender Que Deus Estendeu O seu perdão Gratuito Até onde Nós temos pecado Ou pecamos Nós respondemos Que onde o pecado Abundou Superabundou A graça Para que assim Como o pecado Reinou na morte Também a graça Reinasse pela justiça Para a vida eterna Por Jesus Cristo Nosso Senhor Romano 5,20 e 21 Suponhamos Que seja objetado Que essa É uma doutrina Que tende A licenciosidade E a lascívia Então Nossa resposta Está pronta Que diremos Pois Permaneceremos No pecado Para que a graça Abunde De modo nenhum Nós Que estamos mortos Para o pecado Como viveremos Ainda nele A doutrina Da livre graça Quando o crida É a doutrina Que mais mata O pecado No mundo Romano 6,1 e 2 Suponha Que os homens Tentem sobrecarregar A igreja de Deus Impondo cerimônias Desnecessárias Como os falsos Apóstolos Estimulavam A circuncisão No passado Dizendo Se não fizerem Essas coisas Vocês não poderão Ser salvos A nossa resposta É Agora pois Por que tentais A Deus Pondo sobre A serviço Dos discípulos Um julgo Que nem nossos pais Nem nós Podemos suportar Mas cremos Que seremos salvos Pela graça Do Senhor Jesus Cristo Como eles também Atos 15,1,10 e 11 Em terceiro lugar Essa doutrina Pela graça Sois salvos É o único remédio Contra pensamentos De desespero Diante da percepção De nossa própria indignidade Você diz Você diz Miserável homem Que sou Os meus pecados Vão me fazer afundar No inferno Resposta Espere homem Há um Deus No céu Que é o Deus De toda graça 1 Pedro 5,10 Mas você Não é o homem De todo pecado Se Deus É o Deus De toda graça Então Se todos os pecados No mundo Fossem Seus Ainda assim O Deus De toda graça Poderia lhe perdoar Ou então Pareceria que o pecado Em um homem Arrependido É mais forte Para condenar Do que a graça De Deus O é Para salvar Porém Os meus pecados São do pior tipo Blasfêmia Adultério Avareza Assassinato Resposta Todo pecado E blasfêmia Se perdoará Os homens Deixe o ímpio O seu caminho E o homem maligno Os seus pensamentos E se converta Ao Senhor Que se compadecerá Dele Torne para o nosso Deus Porque grandioso É em perdoar Mateus 12, 31 Marcos 3, 28 Isaías 55, 7, 8 Mas eu tenho Um coração Obstinado E rebelde Um coração Que está longe De ser bom Resposta Deus diz Ouvir-me Ó duros de coração Os que estáis Longe da justiça Faço chegar A minha justiça Ou seja A justiça De Cristo Pela qual Os pecadores De coração Endurecido São justificados Apesar De sua impiedade Isaías 46 12 e 13 Filipenses 3 7 e 8 Apocalipse 4 e 5 Mas eu tenho Um coração duro Como uma pedra Resposta Deus diz E dar-vos-ei Um coração Novo E porei Dentro de vós Um espírito Novo E tirarei Da vossa carne O coração De pedra E vos darei Um coração De carne Ezequiel 36 26 Mas eu sou Tão cego Eu não consigo Entender nada Do evangelho Resposta E guiarei Os cegos Pelo caminho Que nunca Conheceram Falusei Caminhar Pelas veredas Que não Conheceram Tornarei Tornarei As trevas Em luz Perante eles E as coisas Tortas Farei Direitas Essas coisas Lhes farei E nunca Os desampararei Isaías 42 16 Contudo O meu coração Não é sensível Aos sofrimentos E ao sangue De Cristo Resposta Mas sobre a casa De Davi E sobre os habitantes De Jerusalém Derramarei O espírito De graça E de súplicas E olharão Para mim A quem Traspassaram E plantearão Sobre ele Como quem Pranteia Pelo filho Unigênito E chorarão Amargamente Por ele Como se chora Amargamente Pelo primogênito Zacarias 12 10 Embora eu perceba O que será de mim Se não encontrar Cristo O meu espírito Continua A correr atrás Da verdade A correr atrás Da vaidade Da loucura Da imundícia E da maldade Resposta Então Aspergirei Água pura Sobre vós E ficareis Purificados De todas As vossas Imundícias E de todos Os vossos Ídolos Vos purificarei Ezequiel Ezequiel 25 Mas eu Não consigo Crer em Cristo Resposta Mas Deus Prometeu Fazer você Crer Mas deixarei No meio de ti Um povo humilde Pobre Pobre E eles Confiarão Os além Além ao senhor Dos exércitos E a suplicar O favor Do senhor Ela invocará O meu nome E eu A ouvirei Direi É meu povo E ela dirá O senhor É o meu Deus Zacarias Mas eu Não consigo Me arrepender Resposta O Deus De nossos pais Ressuscitou A Jesus Ao qual Vós mataste Suspendendo-o No madeiro Deus Com a sua Destra O elevou A príncipe E salvador Para dar a Israel O arrependimento E a remissão Dos pecados Atos 5 30 e 31 Assim Eu poderia Continuar Pois a Bíblia Sagrada Está cheia Dessa graça De Deus Ah As palavras Eu quero E tu farás São a linguagem De um Deus Gracioso São promessas Nas quais O nosso Deus Se comprometeu A fazer Pelos pobres Pecadores O que eles Jamais Poderiam fazer Por si mesmos A terceira Aplicação Os salvos Devem promover A graça De Deus Eles são salvos Pela graça Então Que os cristãos Se esforcem Para fazer A graça De Deus Avançar Em primeiro lugar No coração Em segundo lugar Na vida Em primeiro lugar No coração Isso deve ser Feito Desta forma Em primeiro lugar Creia na misericórdia De Deus Por meio De Jesus Cristo E assim Promova a graça De Deus Quero dizer Seja ousado De coração Seja corajoso Para confiar Pois há uma Suficiência Na graça De Deus Abraão Tenha sempre Bons e grandes Pensamentos Sobre a graça De Deus Pensamentos Superficiais E mesquinhos Sobre a graça São um grande Desprezo Por ela E para lhe ajudar Nesse assunto Considere O seguinte A graça É comparada A um mar Tu Lançarás Todos os seus Pecados Nas profundezas Do mar Miqueias 7 19 O mar Nunca pode ser Preenchido Pelo que é lançado Nele A graça É comparada A uma forte A uma fonte Aberta Naquele dia Haverá uma fonte Aberta Para a casa De Davi E para os Habitantes De Jerusalém Para a purificação Do pecado E da imundícia Uma fonte Nunca pode secar Zacarias 13 1 O salmista Diz a respeito Da graça E misericórdia De Deus Que elas duram Para sempre Ele faz Essa afirmação 26 vezes Em um único salmo Certamente Ele conhecia Muito sobre a graça Salmo 136 Paulo diz Que o Deus De toda graça Pode fazer mais Do que nós pedimos Ou pensamos Efésios 3 20 Portanto Você deve Pensar Sobre a graça De Deus De acordo Com o que A palavra De Deus Diz Em terceiro lugar Venha Ousadamente Ao trono Da graça Através De uma oração Confiante Pois este Também É um meio Para magnificar A graça De Deus Esta É a exortação Do apóstolo Cheguemos Pois Com confiança Ao trono Da graça Para que possamos Alcançar misericórdia E achar graça Afim de sermos Ajudados Em tempo Oportuno Hebreus 4 16 Contemple um pouco Dessa graça E maravilhe-se Nos maravilhamos Enquanto falamos Da graça De Deus E agora Chegamos Ao seu trono Como Jó diz Ao seu tribunal E eis que ele É um trono De graça Quando um Deus De graça Está sobre um trono De graça E um pobre Pecador Está ali E implora Por graça E faz isso Em nome De um Cristo Gracioso Com a ajuda Do Espírito De graça O que mais Poderia acontecer Senão que o pecador Alcance misericórdia E graça Para socorrê-lo Em tempo De necessidade Mas não se esqueça Da exortação Cheguemos Pois Com confiança De fato Temos a tendência De esquecer Dessa exortação Pensamos Que por sermos Pecadores Tão abomináveis Não devemos Ter a presunção De nos achegar Com confiança Ao trono Da graça Mas somos Convocados A fazer isso E quebrar Esse mandamento É algo Tão mal Quanto quebrar Qualquer outro Você pode Me perguntar O que é chegar Com confiança Eu respondo É chegar Com certeza Cheguemos Com verdadeiro Coração E inteira Certeza De fé Tendo os corações Purificados Da má consciência E o corpo Lavado Com água limpa Hebreus 10 22 É chegar Com ousadia E com frequência De tarde E de manhã E ao meio-dia Orarei Salmo 55 17 Costumamos Considerar Ousados Aqueles mendigos Que vem muitas vezes Bater a nossa porta Chegar com confiança É pedir grandes coisas Ao orarmos É um mendigo Corajoso Aquele Que não apenas Pede Mas também Escolhe aquilo Que pede Chegar com confiança É pedir pelos outros E por nós mesmos É clamar Por misericórdia E graça Por todos os santos De Deus Debaixo do céu Como também Por nós mesmos Orando sempre Com toda a oração E súplica No espírito Por todos os santos Efésios 6 18 Chegar com confiança É vir E não esperar Por um não Foi assim Que Jacó Veio ao trono Da graça Não te deixarei ir Se não Me abençoares Gênesis 32 26 Chegar com confiança É rogar pelas promessas De Deus Tanto em forma de justiça Como de misericórdia E ter certeza Que Deus nos dará Porque Ele O diz Tudo o que pedirmos Em nome De seu filho Em quarto lugar Se esforce Para fazer avançar A graça De Deus No seu coração Admirando Louvando E bendizendo A Deus Em secreto Deus requer isso Aquele que oferece O sacrifício De louvor Me glorificará Portanto Ofereçamos Sempre Por Ele Jesus Cristo A Deus Sacrifício De louvor Isso é O fruto Dos lábios Que confessam O seu nome Salmos 50 23 Hebreus 13 15 Em segundo lugar Na vida Assim como devemos Avançar essa graça Em nossos corações Assim também devemos Fazer em nossa vida Quanto ao nosso comportamento Devemos adornar A doutrina de Deus Nosso salvador Em tudo O apóstolo Diz algo muito importante Somente deveis Portar-vos Dignamente Conforme o evangelho De Cristo Que é o evangelho Da graça de Deus Filipenses 1 27 Deus espera Que em toda Nossa vida Haja um perfume Abençoado Do evangelho Ou que em nossa vida Cotidiana A graça do evangelho De Deus Seja pregada Aqueles que convivem Conosco O evangelho Nos mostra Que Deus Se inclinou E condescendeu Maravilhosamente Para o nosso bem E fazer o bem É inclinar-se E condescender Em favor Dos outros O evangelho Nos mostra Que houve abundância De piedade Amor E compaixão Em Deus Para conosco E portanto Devemos ser cheios De piedade Amor E compaixão Para com os outros O evangelho Nos mostra Que em Deus Há uma grande vontade De fazer o bem De fazer o bem Aos outros O evangelho Nos mostra Que Deus age Para conosco De acordo Com a sua verdade E fidelidade E assim devemos ser Em todas as nossas ações Pelo evangelho Deus declara Que nos perdoa Dez mil talentos E nós também Devemos perdoar Ao nosso irmão Os cem dinheiros E agora Antes de concluir Esta aplicação Permita-me fazer Algumas considerações Para comover O seu coração A dedicar-se A essa obra Tão boa E feliz Considerações Para comover O coração Em primeiro lugar Considere Que Deus o salvou Pela sua graça Cristão Deus o salvou Você escapou Da boca do leão Você está livre Da ira vindoura Então Busque promover A graça Que o salva No seu coração E na sua vida Em segundo lugar Considere Que Deus Deixou milhões De outras pessoas Permanecerem Em seus pecados Naquele dia Em que o salvou Pela sua graça Passou por milhões E escolheu você Talvez Centenas Ou milhares De pessoas Ouviram A mesma pregação Da palavra Que você Mas ele O escolheu Considerações Dessa natureza Afetaram Muito a Davi E Deus quer Que elas O afetam O afetem E faça a graça Dele crescer Em sua vida E em sua conduta Salmo 78 67 a 72 Deuteronômio 77 Em terceiro lugar Considere Que talvez A maioria Daqueles Que Deus Recusou Naquele dia Em que o chamou Pela sua graça Eram muito melhores Em sua conduta Do que você Eu era um blasfemo Um perseguidor Uma pessoa perversa Mas eu alcancei misericórdia Ah Isso deve Comover o seu coração E motivá-lo A promover Essa graça De Deus 1 Timóteo 1 14 e 15 Em quarto lugar Talvez No dia De sua conversão Você era muito mais Indisciplinado Do que muitos Você era como um touro Indomado E não acostumado Ao jugo Mas foi resgatado Por mãos fortes Você não queria Ser guiado Por isso O Senhor Jesus Precisou tomá-lo Sobre seus ombros Para conduzi-lo A casa do seu pai Isso deve Comover o seu coração A promover A graça de Deus Lucas 15 1 a 6 Em quinto lugar Pode ser Que muitos Tenham se ofendido Com Deus Por causa Da sua conversão E salvação E por ele Haverem sido Gracioso Para com você Como quando O filho mais velho Ficou ofendido Por seu pai Matar o bezerro Servado Para seu irmão Contudo Isso não impediu A graça de Deus E nem fez com que Ele diminuísse O amor dele Por sua alma Isso deve fazer Você buscar O progresso Da graça de Deus No seu coração E na sua vida Lucas 15 21 a 32 Em sexto lugar Considere que Deus Concedeu apenas Um pouco de tempo Para realizar Essa obra Os poucos dias De vida Que ainda lhe resta Para que você Faça essa boa obra Entre os pecadores E depois Você receberá Aquela recompensa Que a graça Também lhe dará Pelo seu trabalho E para sua alegria Eterna Em sétimo lugar E você também Medite nisso Em seu coração Cada homem Mostra sujeição Ao Deus A quem serve Ainda que esse Deus Não seja outro Senão o diabo E as suas concupiscências E você O homem Salvo pelo Senhor Não se sujeitará Muito mais Ao pai dos espíritos Para viver Hebreus 12 9 Infelizmente Há homens Que buscam A sua própria maldade E vivem assim Até o fim Eles servem Aquele Deus Satanás Com alegria E prazer Apesar de que Ele finalmente Os mergulhará Num abismo eterno Da morte E os atormentará Nas chamas ardentes Do inferno Mas o seu Deus É o Deus Da salvação E a ele O seu Senhor Pertencem Os livramentos Da morte Você Não servirá a ele Com alegria Pelo gozo De todas as coisas boas Disso que é porque Ele Que é por ele Que você Será abençoado Para sempre Objeção Isso é o que me mata Eu não consigo honrar a Deus Meu coração é tão miserável Tão morto E desesperadamente perverso Eu não consigo Resposta O que quer dizer Não consigo Se você quer dizer Que não tem força Para fazê-lo Você disse Uma inverdade Pois maior É o que está Em vós Do que está Do que o que está No mundo 1 João 4 4 Se você quer dizer Que não tem vontade Então isso também É uma inverdade Pois cada cristão Quando em seu perfeito juízo É um homem disposto Pois Deus assim o fez No dia do seu poder Salmo 110 3 Se você quer dizer Que tem falta de sabedoria Então Isso é culpa sua E se algum de vós Tem falta de sabedoria Peça a Deus Que a todos Dá liberalmente E não lança E não lança em rosto E ser-lhe-á dada Tiago 1 5 Objeção Eu não consigo Fazer as coisas Que desejo Resposta O mesmo aconteceu Com o melhor Dos santos No passado Com efeito O querer Estar em mim Mas não consigo Realizar o bem Porque a carne Cobiça contra o espírito E o espírito Contra a carne E estes opõem-se Um ao outro Para que não façais O que quereis Romanos 7 18 Galatas 5 17 E aqui está realmente Uma grande revelação Da verdade De que pela graça Sois salvos Pois os filhos de Deus Enquanto permanecerem aqui Apesar da sua conversão A Deus E salvação por Cristo São tão débeis E fracos Por causa do corpo De morte Que ainda permanece neles Que se o pecado Que está Na melhor das suas obras Fosse considerado De acordo com o teor De um pacto de obras Eles veriam Que é impossível Entrar na glória Mas Porque eu falo assim É impossível Que aqueles Que são salvos Pela graça Sejam condenados Pelas suas fraquezas Poupáveis aos seus olhos Ao Pai Por Cristo Jesus Com a ajuda Do bendito Espírito Santo Da graça Sejam dados louvores Ações de graças Glória E domínio Por todos os seus santos Agora E para sempre Amém Terminamos aqui A leitura do livro Salvos pela graça Do autor John Bunyan Salvos pela graça